Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada do Herói Podcast, olha que bonito que tá o nosso estúdio hoje, todo rosado, né, todo puxado pro tom de rosa, lilás, porque a nossa presença é feminina, hoje eu tô entre duas mulheres ainda, hoje o Ronaldo não tá, mas tá a Viviane, que vai ser a nossa ajudante hoje, seja bem-vinda Vivi. Oi! E ela que vai tá ajudando, auxiliando a gente hoje aqui. E o nosso papo hoje é com uma escritora, ela é historiadora, ela é advogada e é escritora de temas hot e é coach também, e o livro dela chama Tudo Tem Um Porquê, tá, no segundo episódio e é uma trilogia, então a gente vai abordar bastante o processo criativo, nós vamos abordar esse tema Tudo Tem Um Porquê, é muito forte, né, o livro 2 chama O Despertar, que a Cris Lane, seja muito bem-vinda, Cris Lane. Obrigada, Júnior. Eu já começo já perguntando, Cris Lane, perguntando não, pedindo pra você, pra quem não te conhece, pra que você se apresente, como você se vê, né, como você se apresenta pras pessoas, pode começar com a sua apresentação. Bom, primeiro, muito obrigada ao convite, tá, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, pra poder falar um pouquinho, né, principalmente desse outro meu lado, de escritora. Pras pessoas, né, que não me conhecem, eu sou a Cris Lane, eu também sou advogada, professora, minha primeira formação é em História, fui professora há muito tempo, hoje eu atuo como advogada, mas hoje eu estou aqui basicamente como uma escritora, escritora de romance hot, então é dessa forma que eu quero que as pessoas me conheçam também, né, conhecer esse outro lado da gente, esse lado artístico. Muito bom. Cris Lane, por que que alguém resolve escrever um romance hot? É, boa pergunta. Bom, eu vou ter que fazer um retorno, tá, Juna? Esse é o objetivo. Pra você poder entender. Eu, eu sou uma pessoa que tenho, já venho, assim, culturalmente falando, o hábito da leitura, então desde criança eu sempre gostei de ler, né, sempre tive esse contato, e desde cedo eu já adquirir o hábito da leitura, ele automaticamente migra pra escrita, quem tem esse hábito acaba escrevendo, né, então vamos falar assim, os meus primeiros rabiscos foram, assim, escrevendo romance, poemas mesmo, né, poeminha, contos. Isso desde criança. Desde criança, eu já, já, já desenvolvia esses pequenos trabalhos, né, quando eu tava na oitava série, do, é a oitava série, agora ensino fundamental, acho que é nono ano agora, quando eu tava na oitava série, eu participava de um, na escola lá, tinha um laboratório de redação, e aí a minha professora, na época, apresentou pra gente um projeto de escrever um pequeno livro, né, naquela época eu participei, eu fiz esse livro, então na verdade não é o primeiro livro que eu escrevo, vamos dizer assim, e desde então eu falava, gente, eu vou escrever um livro, né, quando eu crescer, eu vou escrever um livro. Já durante esse período todo, eu tive algumas experiências, eu falei, escrevi peça de teatro, aqui, quem não sabe, em Paranavaí, eu sou a primeira criança que participou do FEMUP, e ganhei um prêmio, que na época que eu participei, eu declamei uma poesia da Cecília de Meirelles, e eu fui a primeira criança a ser presenteada, eu tinha 11 anos, né, então eu era criança, viu, gente. Então, assim, só pra entender, né, então o mundo da literatura, Júnior, sempre esteve muito próximo de mim, né, fiz teatro, então assim, a minha comunicação com a escrita e com a leitura, tava conectada desde sempre. A sua vida mesmo, né. Exato. Então eu tinha aquilo, claro, vou escrever um livro, vou escrever um livro, só que chega um momento na sua vida que isso de fato acontece, né, e não foi assim, programado escrever um livro, um romance hot, né, que é o grande questionamento, todo mundo fala, você escolheu esse tema? Mas não, eu não escolhi, ele me escolheu, eu acho que isso é interessante. E por que que eu acho que esse tema me escolheu, Júnior? Porque, como você falou, eu também fui professora, palestrante, coach, e eu sempre falo diretamente pras mulheres, eu sempre tive essa viés feminina, né, de falar com as mulheres, de tentar levar um conteúdo mais claro de mulher pra mulher. E quando a gente fala de romance hot, é uma pegada quente e a gente fala de muitos tabus, né, então eu acho que por eu já ter essa comunicação com as mulheres, esse desejo de nascer, né, como eu falei, ele me escolheu esse tema, de eu falar de romance hot, acho que é por conta disso, da gente tentar levar leveza pras mulheres em relação à sexualidade. Então, eu não planejei. Agora, romance, eu falo pra você com toda certeza, é realmente o meu forte, eu sou uma pessoa romântica, muito romântica, muito apaixonada pelo meu marido, então assim, eu também não me vejo assim, você fala assim, ah, você poderia escrever algum outro assunto? Claro, mas eu falo assim, eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais à vontade quando eu falo de romance. É mais a sua verdade interna. Exatamente, eu consigo contar, eu consigo, eu acho que ser, como você falou mesmo, verdadeira escrevendo romance, né, e o romance hot tão feio desse jeito, ele me escolheu, eu acho que ele me usou como instrumento pra poder falar pras mulheres da sexualidade, porque infelizmente a gente tem muita dificuldade, a mulher ainda é usada como objeto, quando se fala de sexualidade, né, a mulher ainda é um objeto e eu já trago uma roupagem totalmente diferente, né, eu quero demonstrar essa liberdade, eu quero demonstrar algo muito mais bonito que pode ser explorado. Por isso, o romance é ótimo. E é muito interessante que, geralmente, quem tem esse perfil de gostar de poesia, de gostar, né, acho que todo mundo gosta de poesia em algum aspecto interno, mas quem já é mais voltado pra isso desde criança sempre são pessoas que lidam melhor com os sentimentos, né, que expressam melhor, que falam melhor sobre sentimentos, né, e você disse que é muito apaixonada, geralmente, isso já vem sendo demonstrado desde criança, né, com as declamações de poesia e tudo mais. E uma pessoa assim, talvez já desde criança você sonhasse em trabalhar, em viver a sua vida escrevendo ou se voltando pra essa área, né, às vezes poesia ou escrita, né. E quando que você decide, então, às vezes deixar isso um pouquinho de lado e ir pra algo mais sério, como direito, não que não seja sério, mas assim, algo mais ortodoxo, algo mais, né, formal, né. Olha só, eu me considero, assim, uma pessoa bem resolvida, assim, acho que eu tive, não sei se é sorte ou se eu já vim bem resolvida, por exemplo, questão da carreira, né, a minha mãe fala que com 5 anos de idade eu falava que eu queria ser advogada, não sabia nem que era isso, porque era diferente, né, eu tenho 46 anos, né, não tenho vergonha de falar a idade, não. E assim, hoje as informações são muito mais rápidas, você tem ideia, Júnior, eu nem sabia que pra você ser advogada tinha que fazer faculdade de direito, olha que coisa boba, né, mas eu falava, não tinha essa noção. Então, assim, eu sempre soube que eu queria fazer direito, que eu queria ser advogada, né, seguir essa carreira. Mas como você mesmo pontuou, acho que talvez por uma questão da minha própria natureza, né, de romântica mesmo, que eu sou daquela que assistia filme e choro, de Disney, aquela coiceira toda, então o lado romântico sempre prevaleceu. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu, na época, eu fiz realmente o vestibular pra passar a fazer direito, infelizmente eu não passei, eu tinha feito na universidade na UEL, que era em Londrina, era noturno naquela época, eu tive pontuação pra ficar segunda chamada e não aconteceu. Aí veio uma pequena frustração na minha vida, porque eu sempre fui muito estudiosa, sabe, muito... Eu era pra ser, ou era o número um da sala, ou era uma das melhores. E aí eu fiquei três anos sem estudar, foi um choque, assim, pra mim. E aí foi quando eu acabei migrando pro curso de história, porque no meu inconsciente eu não me via fazendo outra coisa que não fosse direito. E quando eu peguei aquela carga lá, né, pra ver a grade curricular, tudo eu botava defeito, porque, né, parecia que não fazia sentido eu escolher uma outra área que não fosse direito. E quando veio história, como eu já gostava, aquela coisa toda, eu acabei fazendo o curso, né, e fiquei quatro anos lá nessa primeira graduação minha. E não pensava em ser professora, né. Aí o que que aconteceu? Fiquei dois anos pra depois me tornar professora, mas o direito tava ali, toque, 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 Sempre te chamando. Sempre me chamando, sempre me chamando. E eu acabei, né, porque era mesmo, né, acho que tem que acontecer, com 31 anos de idade eu voltei pra universidade e aí fui fazer direito mesmo, né, e fiquei nesse mundo aí, porque era realmente uma coisa que sempre brotou dentro do meu coração. Eu sempre fui aquela que tava defendendo todo mundo, sabe? Isso que eu ia perguntar, quando que você percebe que surge essa vontade de fazer direito? Ela surge do que? Existiram alguns eventos específicos que te levaram a isso ou não? Eu acho que eu sempre, sempre fui aquela de defender todo mundo, sabe, Júnior? Eu era a primeira a falar, eu era a primeira a ver, eu sempre achei, eu sempre fui muito, acho que tive muita empatia pelo outro, isso é da minha natureza, né. Então, por isso que eu falo, isso já é de mim, acho que eu já nasci com esse desejo mesmo, né, de ser advogada. Então, eu nunca me vi assim, ah, não, mas você podia ser juiz, você podia ser delegado, não, advogada mesmo, defender os outros, né. E eu sempre olhei pra aquelas pessoas que são as mais frágeis mesmo, né. Tanto é que o público-alvo meu sempre é o pessoal que precisa, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que é de mim mesmo, ter empatia pelo outro. Por isso, o direito é uma coisa que tá em mim. E a questão de escrever, né, porque não tem como também, se você não souber escrever, você não vai bem no direito. Uhum, tem que gostar de ler? De ler e de escrever, né. E hoje você atua em quais áreas do direito? É, hoje eu atuo no direito previdenciário e no direito do consumidor. É, vamos dizer, ser 90% do nosso público, né, no que a gente atende hoje. E você passou quanto tempo, ou já faz quanto tempo que você trabalha com... Já tá há mais de 10 anos já, já tá indo pra 12 anos que eu atuo como advogada. Que atuo como advogada. E quando que veio a virada de chave e a decisão, agora eu vou escrever sobre... O livro. Uhum. Na verdade, aconteceu assim, quando a gente, eu iniciei na advocacia e tudo mais, a gente sai literalmente cru, né, a universidade é só um diploma, é um título, né. E aí eu fui pra um escritório de advocacia, trabalhei lá, graças a Deus, nossa, a pessoa maravilhosa, mais um beijo pra ele, doutor Roberto, pode, né. Com certeza. O mestre, tudo que eu sei, eu devo a ele, né, uma pessoa incrível. E aí, chegou um momento que a gente tem que sair também. Então, nessa troca, né, eu saí do escritório e falei, não, agora chegou a hora de eu ter o meu, né, fazer. Então, foi nessa virada. Quando eu saí do escritório, veio... O desejo foi tão intenso, porque eu falei pra você, eu já vim, quer dizer, ah, eu vou escrever um livro, que surgiu. Aí veio o Tudo Tem Um Porquê, né. A história veio assim, pá, pronta, na minha cabeça. Lá com o começo, meio e fim. E aí, eu falei, agora. Isso foi em 2017. Veio, quando você diz, ela veio pronta na sua cabeça. Em que momento? Você tava dormindo? Você teve o processo criativo? Quando que foi? Você consegue? Consigo. Você lembra? Se eu sempre for, você tá falando, eu tô lembrando agora. Eu tava na cozinha da minha casa. Eu tava na cozinha da minha casa, já tava assim, acho que pro final, assim, da tarde, comecinho, né, da noite. E o desejo foi assim, pum, eu vou escrever. Você já vinha pensando em escrever? É, como eu falei pra você, você fala, ah, eu vou escrever um livro, né, agora eu vou escrever um livro. Mas você fala pra mim, Cris, mas nesse período você já tava fazendo um projeto? Não. Esse desejo veio assim, sabe, foi espontâneo mesmo. Veio aquilo. Aí eu peguei e falei, ah, eu vou pegar um notebook. E eu fui lá, porque na minha casa eu tinha um escritório lá, já. E aí eu fui lá, peguei o notebook, coloquei na mesa da cozinha e isso foi, eu abri e foi. E aí a ideia veio assim, veio pronta, mesmo. É muito interessante, porque o processo criativo é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas das pessoas que escrevem, que escrevem músicas, que compõem, enfim, artistas, recebem muitas essas informações empacotadas, como você disse agora. É, é um insight. Tem um, eu estudo neurociências, né, e psicoterapias, e tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Charles Tartt, e ele é da psicologia transpessoal. E ele coloca que nós temos, basicamente, ele elenca no livro dele, o fim do materialismo científico, que nós temos basicamente quatro sistemas de transmissão de conhecimento, né? Tem o da autoridade, tem o sistema da própria vivência pessoal, né? E um desses sistemas que ele coloca é justamente um que ele chama de noético, em que a gente recebe empacotada, às vezes, alguma informação. Você não sabe de onde vem, e ela vem. E aí, depois, estudando sobre o inconsciente, a gente percebe que o inconsciente, ele trabalha muito ali nos bastidores, quando a gente tem um desejo, uma aptidão, um sonho, ele vai trabalhando, ele vai dando pontadas, assim, vem dando lápis pra gente perceber que tem algo acontecendo ali, e de repente vem essa inspiração, essa ideia empacotada. Então, ela vem, vamos tentar explorar esse seu processo criativo, ele vem forte dentro de você, e você fala, eu vou sentar e vou começar a escrever. É desse jeito mesmo, é desse jeito. Tanto é que tem hora que eu falo, eu não vou escrever, e não tem jeito. Aquela coisa vem tão forte, é tão latente que você tem que parar e você precisa escrever. Tanto é que em casa, eu tenho, assim, caderno espalhado nos cantos, porque também tem ideia que vem se você não escrever. Teve uma parte mesmo do episódio, eu tava escrevendo episódio 2. Eu tava deitada, eu tava na cama, deitada, e a ideia é pá, 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 aí eu falei, vai escrever, vai escrever, vai escrever. E o meu marido, eu falei, não vou, não vou. Ele falou, eu falei, não, vou ter que ir. Levantei correndo, e eu tive que ir escrever. E ele entendeu, eu só não vou, não vou. É, mas depois foi o amor do doida, eu falei, eu preciso escrever isso aqui agora. E é, na verdade, uma parte de um capítulo. Então, assim, acontece, é desse jeito, Juno. Até o meu agente, ele fala, né, ele tem a agência, ele fala, Cris, é assim. Por isso que é verdadeiro que a gente escreve, como você mesmo falou. Por isso que eu não consigo falar outra coisa de romance. Porque a inspiração, ela vem, não dá pra explicar, Juno. É como se fosse uma voz, porque assim, às vezes vem como voz, às vezes vem como imagem. Pra mim, é voz mesmo. Sensações. Voz. É como se a pessoa fala assim, vai escrever agora. E a ideia vem e fica, vai, vai. E daí você passa, você passou quanto tempo, por exemplo, escrevendo esse... Tá, vamos te contar do como começou. Eu comecei em 2017. Aí eu escrevi, vamos dizer assim, a metade dele. Aí eu parei. Aí eu parei, porque eu falei, como eu tava nessa transição, abrindo o outro escritório e tudo. E não é o foco lá da carreira da advogada, mas... Em um aspecto da sua vida, você tava trabalhando pra abrir o escritório e o outro te chamando pra escrever. Pra escrever, né? Mas é como se fosse, vamos falar, não tem como não falar da advogacia e não falar da escritora. Mas o que que aconteceu? E aí, assim, a carreira da advogada é difícil, sabe? É muito difícil, porque assim, a gente... Eu sempre faço um exemplo bem simples. É igual você plantar. É uma plantação. Você planta agora pra colher daqui dois, três anos. Então, eu tava passando uma situação econômica apertada, porque eu saí de um escritório, eu tinha um salário, vamos assim dizer, né? E agora eu estava fazendo por mim mesmo. E eu precisava ter uma renda, porque tem um marido e tudo, gente, mas não é difícil, né? A gente tem família. E aí, o que aconteceu? Eu acabei indo trabalhar à noite. Foi coordenar uma escola. E aí, o que aconteceu? Eu parei. Aí eu dei aquela parada, porque a questão financeira e tal, foi. E aí, fiquei parada. Quando veio a pandemia, começou em 2020, né? Rapaz, não tinha que ir isso que me segurasse. Aí, de novo, né? Aquela coisa, é como se fosse uma dor de sombra. Uma pressão. É, ela vem daqui pra cima. Vai escrever, vai escrever, vai escrever. Eu vou escrever. Em 30 dias, eu acabei o livro. Eu sentei... E começou. E comecei, e a coisa foi. Só descarregar. Foi. E aí, veio aquela situação. Eu falei assim, mas aí, no mesmo tempo que eu escrevi, eu falei, eu não vou conseguir contar essa história em um livro. Porque era... É como eu falei, o pacote veio pronto. Mas ele veio grande. E por incrível que pareça, eu vou falar, Júnior. As pessoas acham que até brincaram com o que eu vou falar. Mas eu até brinco, eu me sinto o verdadeiro Chico Xavier. Por isso que eu tô gravando. Os personagens, eles criam vida própria. Eu sei o... Vamos dizer, né? Você pergunta agora, Cris, qual que é o destino do Vígdo? Qual o destino dele? Eu sei tudo o que vai acontecer com eles. Só que durante o processo da escrita, eles vão criando uma linha paralela ali de situações que não estavam programadas. Então, a coisa começa a crescer, entendeu? E foi na hora que eu me dei conta. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso em um único livro. Porque eu tinha dois problemas nessa história. Além de ser uma história grande, que eles começaram a criar, né? Toda essa personalidade. Eles começaram a criar outras situações ali pra gente estar discutindo. ver a situação. Eu falei, tá, eu escrevo um livro lá, sei lá, de 500 páginas. Quem é Cris Lange, escritora? Ninguém sabe, Júnior. Eu sou uma Zé Ruela, vamos falar assim. Não, você tá uma escritora no início da carreira. Aí, tipo assim, você bota um livro que nem isso aqui, ó. Aqui dá 400 páginas, pra você ter ideia. Mais de 400 páginas. Quem ia comprar? Então, assim, ao mesmo tempo, a inspiração fala pra você, ó... Vamos trabalhar isso. Então, foi na hora que eu parei. Aí, eu dei o stop e falei, vou ter que fazer o quê? Vou publicar. Né? E aí, a gente vai compilar. Aí, veio aqui, não, vai ser três. Vai ser uma trilogia. Então, foi desse jeito que aconteceu. E aí, foi uma outra fase. Difícil. Pra chegar aqui. Porque, quando eu terminei, aí eu parei, né? Cheguei nessa conclusão. Lá, assim, de novo. Tava sentado lá na cozinha, na mesa da cozinha. Que eu gosto de escrever com vinhozinho, aquela coisa assim. E aí, eu parei e vi aquilo lá. Isso acontece de madrugada ou durante o dia mesmo? De qualquer hora, tá? Não tem hora. Como eu falei pra vocês, eu tô na cama deitada, eu tenho que escrever. Mas, se você tiver, sei lá, dirigindo ou tiver em uma audiência, acontece também? Já aconteceu. Aí, eu pego, dou uma disfarçada e escrevo alguma coisa assim, pra não perder a ideia. Que sensacional. Eu falo porque eu também tenho esse processo, tá? Eu escrevo também, a minha esposa Denise também. Então, a gente, eu consigo entender bem internamente quando você fala sobre isso. É desse jeito. Quando vem, você fala, nossa, eu tenho que... Eu tenho que... Às vezes, tá tomando banho. Você tá no chuveiro. Fala, meu Deus do céu, e agora eu tô tomando banho? Você fala, fique daí, fique daí. Pra você ter que escrever. Ou, às vezes, já chegou, deu gravar, assim, pegar o celular e gravar. Porque não tem papel, gravar pra eu poder depois replicar a página. E isso é interessante, porque a gente explora bastante essa questão mesmo. Porque a nossa mente, ela é tagarela, né? Então, a gente tem os nossos padrões psíquicos já, de funcionamento, que nós chamamos de historinhas. São as historinhas que nós contamos. Você, como coach, também tem, é claro, essa noção. E, pra que haja o processo de criatividade, é preciso que exista aquilo que o Domênico Demarque chama de ócio criativo. Então, com a mente tagarela, as coisas não vão acontecer, porque sua mente tá funcionando em um padrão. Então, quando a gente vai tomar banho, quando a gente vai no banheiro, quando a gente dorme, quando a gente medita, sempre que nós estamos em um processo em que há um relaxamento na mente, as ideias começam a surgir. Você fala, tá, tô no banho. Então, eu conheço cantores, artistas que estão tomando banho e falam, nossa, veio uma música pronta. Aí, tira a cabeça do chuveiro e começa a cantar pra não esquecer. Porque foge. Ao mesmo tempo que vem, ela some, né? Exatamente. E de escrita, é pior ainda. Porque você fala, nossa, vou amarrar a história aqui e tal. E se você não escrever, você perde. Exato. É isso mesmo. É, né? É deceito. É complicado. É muito interessante o processo criativo. E, assim, é muito interessante porque, às vezes, você está batendo a cabeça em uma coisa, igual você disse, no direito. Ah, vou abrir o escritório e tal, né? O seu trabalho foi o que você escolheu racionalmente. Sim. Mas, às vezes, essa pressão do inconsciente é tão forte pra, ó, vai por aqui, olha, olha por esse caminho. Às vezes, você está querendo ir por esse caminho e não é o caminho. É por esse. E você fala, não, mas eu tenho que ir na audiência. Não, mas estou falando pra você, ó, escreve esse livro que vai dar certo, né? Mas, ó, você contou isso aí, eu vou falar um negócio, e isso tem tudo a ver. E aconteceu comigo também. Eu, apesar que eu falei, fui professora e tal, e, nossa, eu sempre gostei muito de ensinar e me vi professora, né? Não imaginava. Quando eu terminei a universidade de direito, eu falei, ah, eu vou ser professora, eu vou dar aula da faculdade, aquela coisa toda. E, resumindo, toda a baiada de gato, eu fiz a pós-graduação, mas eu não consegui o mestrado. Na época, eu não tinha condição, cara, aquela coisa toda. Fiz várias, participei de vários processos seletivos, todos eu passava, chegava lá, ah, mas fulano tem, você sabe, você não tem. E aquilo foi me frustrando, né? E eu fui ficando muito triste, muito triste com aquilo, porque eu queria muito ser professora, eu queria muito ensinar. Mas era o que estava acontecendo. Mas, na verdade, já estava o desejo de escrever. O universo estava dizendo, não, você vai falar com as pessoas, mas não é aqui. E é bem que você falou, Júnior. Eu estava com o pensamento aqui, e o universo estava me levando para esse outro lado, né? O desejo de escrever e de poder mostrar o que eu sei, de uma outra forma, era aqui. E aí, realmente, todas as forças fecharam. Não deu certo. E, em contrapartida, o livro acabou, né? Literalmente acontecendo. E não tem mais volta. Eu não quero mais volta disso. Que legal. É muito interessante, eu fico até arrepiado de falar, porque, assim, eu trabalho... Uma das funções do que eu faço, porque isso aqui também, o próprio podcast nasce dessa vontade de mostrar para as pessoas que, às vezes, elas não estão ouvindo as próprias intuições, não estão ouvindo o próprio eu interno, né? O meu objeto de estudo, vamos dizer assim, é o inconsciente, aquilo que nós chamamos de inconsciente. Muita gente nem sabe que existe o inconsciente. Muita gente diz que nem existe o inconsciente. Mas a gente sabe que... Sabe que ele é bem vivo. Exato, e muito presente. Então, assim, o próprio nome, Jornada do Herói, ele vem disso. De quantas vezes a gente se depara com situações e não percebe que precisa, às vezes, olhar para o outro lado. Eu digo que é como se fosse aquela borboleta, que ela está tentando sair da janela e está batendo a cabeça no vidro, e a janela está aberta do lado. Mas ela não para, respira e olha, né? Sim. Respira e olha. Mas ela começa a bater, bater até morrer. Então, às vezes, a vida está nos empurrando para uma direção e a gente, teimosamente, quer ir para outro. E você falando isso, fala, nossa, se eu não tivesse... Já pensou se você não tivesse levantado, escrito o seu livro? Se você não tivesse parado e falado assim, ah, não, isso é bobagem. Eu vou aqui por esse caminho que é mais seguro, né? O do direito e tal. Então, é muito interessante a gente ouvir essas nossas vozes internas, né? Esse nosso chamado, esses nossos sentimentos internos. E você me disse que veio a trilogia e veio bem definida já. Porque, assim, às vezes em filmes, lança-se um filme e faz um sucesso danado. E daí você vai lançar o dois que nem estava previsto para lançar e você conta uma história que não é tão agradável. Exatamente. Para tentar amarrar, para trazer o público que se conectou. Pelo que eu vi, não é o caso da sua trilogia. Ela já veio uma trilogia muito interessante. Você já sabia quando terminaria o primeiro? Como terminaria o segundo? Então. Como que é isso? Vamos lá. Como eu falei para você. Aí chegou aqui no episódio um, né? Que eu dei esse ensaio que eu pensei. Falei, não dá para contar essa história dessa forma. E a inspiração falou, não, vai ser uma trilogia. Você vai escrever assim. Então, aí foi na hora que eu terminei, parei nesse momento. Só que nessa parada, eu já sabia o que ia acontecer logo no segundo capítulo, né? Do segundo episódio. E aí, o que aconteceu? Aí, como eu falei para você, você tem ideia, o final... Eu escrevi aqui, ó, num... Eu já tenho o final escrito do episódio três que eu estou escrevendo. E o pessoal falou assim, então, assim, dentro do pacotinho, vamos falar assim para todo mundo entender como você falou. Ela veio com o começo, meio e fim. Assim, ó, o personagem vai acontecer isso, vai acontecer isso e vai terminar assim. Entendeu? Então, assim, eu sei o que vai acontecer com cada um deles, né? Eu sei o que que vai... Como eu falei para você, o final já está pronto. O final eu escrevi no livro um. No episódio um eu já escrevi o final. Já está lá, guardado. Sete chaves, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu sei. Realmente, né? Não tenho dúvidas. E sei o momento de parar, como você falou, né? Assim como aconteceu. Chegou aqui, eu falei, agora é a hora de... De encerrar esse episódio. De encerrar esse episódio, né? Que é mais uma fechada, porque você vê todos os... Tanto o primeiro quanto o segundo. Ele termina para deixar todo mundo se coçando. Curioso para... Exatamente. Então, assim, eu já deixo a chave ligada para você pensar. Cara, se eu não leio o segundo, não sei o que aconteceu com o primeiro. E eu termino o segundo da mesma forma que eu terminei o primeiro, né? E aí, eu acho que também que isso... Além de fazer parte do processo de criação. Também tem a ver, ô Junior, com esse lado meu de leitora, né? Como eu leio muito, li muitos livros, né? Livros bons, livros ruins. Tem vários autores que eu gosto. Eu repliquei, que a gente sempre fala. Como já dizia, o Sabe Chacrinha. Nada se cria, tudo se copia. Então, eu procurei fazer um compilado desses livros maravilhosos que eu li. Que eu gostava, que eu achava que era interessante. Para não cair naquela mesmice, cansativa. Porque quem não gosta de ler, sempre fala isso. Ah, dormir dá sono, dormir cansa, né? Mas é por causa da escrita, né? É a forma que você apresenta. E eu sempre digo, todo mundo fala assim, ó. Os meus livros, eu sou advogada. Mas aqui não é juridiquês. Eu não estou escrevendo para um juiz. Claro que não. Eu escrevo como uma pessoa comum. Então, a minha escrita, ela não é pobre, mas ela também... Porque eu sou muito zelosa com o português. Mas ela é uma leitura dinâmica. Uma leitura fácil. Isso que eu ia perguntar. Quando você está escrevendo, você está pensando já... Quem é o público que vai ler o seu livro? Como que é esse público? Você já consegue idealizar na... Sim, por isso que eu falo para você. Não tem como eu falar para você. Não que um homem não vai ler, tá, Juna? Mas quando eu escrevo, eu penso em uma mulher. Nas mulheres. É. Eu já direciono para ela, né? Porque eu me imagino como essa mulher. Então, assim, para mim, é uma mulher. Ela que vai ler, ela vai ver as dores. Ela vai entender o que eu estou falando, né? Ela sabe do processo que a gente falou. Depois a gente vai falar a questão da sexualidade, né? Ela consegue entender. Então, para mim, é muito claro que quem vai ler é uma mulher. Claro, assim, claro. Tem homens que lê. Eu tenho. Tenho vários homens que já compraram o meu livro. Nossa, que super me elogiou. E também tem questão também. Por exemplo, você é casada. Você pode também dar seu livro para a sua esposa. Mas se você falar, Cris, quando você escreve, eu escrevo para uma mulher. É pensando nas mulheres. Exato, na mulher. Eu já faço uma linguagem mais de mulher para mulher mesmo. Cada livro, por mais que ele seja um romance, ele tem uma mensagem. Sim. Que ele quer passar. Sim. Porque é outra coisa interessante da nossa mente. Que a gente aprende muito por histórias, né? Nosso inconsciente se relaciona, ele pega aspectos daquela história e traz para a nossa própria vida, né? Porque a gente chama de arquétipos, que são símbolos que tem dentro de todos nós. E alguma parte desse símbolo, opa, consigo extrair dessa história alguma coisa para a minha vida. E isso pode causar grandes transformações na vida de uma pessoa, desde que estimule os sentimentos, estimule comportamentos, né? Sim. Novos. Qual que é a mensagem principal, assim, que os seus livros têm para, ou tentam transmitir? Primeiro. Ou se existe um, ou se vários. Existe, existe. Eu, assim, como eu falei, como eu sou romântica, acho que o maior ponto de fundo é acreditar no amor, né? As mulheres, até, e eu falei isso lá no lançamento, é não desista do amor, né? Eu acho que esse é um fator importante. Que as mulheres precisam entender, que nós nascemos para amar e ser amada. Então, acho que essa é a grande mensagem. Eu procuro mostrar neles esse elemento, né? Do amor. Que o amor existe, sim. Que o amor está aí. E que você merece ser feliz, né? E quando eu falo esse merece ser feliz, é nenhum relacionamento. Porque esse é o meu público e esse é o objetivo, a mensagem que eu quero passar. Então, tirando todo o contexto, tudo, as outras coisas que vão envolver, mas sempre a mensagem é essa. Acredite no amor. Acredite no amor. Acredite no amor. E o amor, ele é um sentimento, vamos dizer assim, a base da nossa existência, mas na nossa sociedade ele é subvalorizado. Qualquer sentimento é subvalorizado, né? A gente aprende que tem que bloquear o sentimento se quiser ter sucesso na vida, se quiser crescer. E sentimentos são subjugados. Ah, quem tem sentimento, quem expressa o sentimento é fraco, é frágil e etc, etc. Como que você enxerga isso na sociedade? Quando você diz, acredite no amor, qual que é o poder que você quer transmitir para as pessoas que esse sentimento tem? Pois, que elas acreditando nesse sentimento, como que elas vão estar, conseguir se colocar na sociedade ou alguma coisa assim? Que é assim, Júnior. Hoje, se fala muito em ser feliz. Ah, todo mundo busca a felicidade, todo mundo merece ser feliz. Só que as pessoas, elas esquecem que a felicidade, ela é um estado de espírito, né? Eu não sou feliz 24 horas por dia, 365 dias do ano. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso. E quando eu falo no amor, né? O amor é algo sublime, né? Você vê, Cristo veio aqui na Terra para ensinar a amar, né? Então, quando eu quero demonstrar que as pessoas acreditem no amor, é nisso. Nesse aspecto do ser humano, né? A gente tem que amar incondicionalmente, né? Sem esperar nada em troca. Porque quanto mais você ama, mais você vai receber, né? Então, não interessa a forma de amar. Eu posso amar meu pai, posso amar meu irmão, meu colega de trabalho, né? Mas a gente não pode desacreditar no amor, né? Eu quero que as pessoas entendam isso, né? A coisa mais importante que se tem aqui nessa vida é o amor. Como a gente falou, ter empatia pelo outro. É uma forma de amar, né? E infelizmente hoje a gente está vivendo... É tanta coisa ruim, né, Júnior? Que a gente ouve. É tanta desgraça, meu Deus. É tanta tragédia. E as pessoas vão desacreditando, como você falou. E as histórias, elas conseguem. Fazer com que você, de repente, então, olhe para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para a sua companheira, ou para a sua companheira, com outro olhar, né? Faça com que você olhe para o seu chefe, que você olhe para o seu amigo. Porque a gente não pode desistir do amor. Jamais. Porque é ele que move, né? Tudo isso foi criado em nome do amor. Então, acho que é nessa viés que eu espero que as pessoas captem essas mensagens, né? A sua vida, você aplica coisas que tem no seu livro na sua vida? Tem alguns elementos que você consegue... Todo mundo quer perguntar. Porque a gente nem começou a entrar na história do livro. Nem começou. Mas é só traçando, dando alguns... Assim, tá. Eu imagino assim, né? Falando para você. A questão da romântica, né? Não tem como eu ser verdadeira se eu não acredito nisso. Então, acho que esse é o carro-chefe mais importante. Então, as pessoas sabem que o que eu trago são verdades. Verdades de coisas que eu acredito, sim. Do amor e tudo mais. Algumas coisas, sim, que tem de mim, que eu gosto. Principalmente em relação à questão do trabalho. Você pode ver. Todos os meus personagens são pessoas independentes, que trabalham, que lutam, né? Que eu acho que faz parte do meu cenário, da minha vida, né? São pessoas que conquistaram as coisas, né? Pelo seu esforço. Então, acho que esses elementos, sim, você vai encontrar. Porque são coisas que eu vivi, que eu acredito, que eu acho pertinente. Que vai agregar na vida das outras pessoas, né? Elas verem isso, né? Olha, tem um sonho. Vai atrás, você conquista, né? Todos os meus personagens, você vai ver, eles trabalham. Tem cenas de trabalho. Tem cenas do cotidiano. Eu acho que é isso que é importante mesmo para a pessoa vivenciar aquilo. E ver que é um romance, é uma ficção, mas poderia ser uma coisa real. E agora falando sobre os livros, qual que é a sinopse geral? Qual que é a ideia central? Como que acontece os livros? Os personagens e tudo mais. A primeira coisa que eu acho legal nessa história é que eu já cheguei rompendo o paradigma. Porque quando você fala em romance, a gente tem sempre um triângulo amoroso, né? Você tem lá, né? O vilão, vamos dizer, o antagonista, protagonista e a mocinha. E aqui a gente tem o quarteto amoroso. É, nós temos a personagem principal que é a Leslie e o envolvimento amoroso é com três. Que é o Victor, o Adam e o Heitor. Ah, é uma moça e três após. Exatamente. Então assim, eu falo, é um quarteto amoroso. Então assim, a gente fala de relacionamentos. Então acho que eu já cheguei chegando, quebrando esse paradigma, né? Mas antes de falar um pouquinho deles, né? Eu queria, quando eu falei pra você, quando a gente finalizou esse primeiro, veio a grande dificuldade, né? Não, mas depois nós falamos sobre isso, né? Do processo de edição. Mas vamos lá. Vamos lembrar, vamos lembrar disso aí, tá? Vou deixar até anotado aqui. Pode concluir. Mas então, os personagens, eles são quatro pessoas. Como eu falei, então é tudo em volta desses quatro personagens, né? É claro que aqui vocês vão ver, a personagem principal é a Leslie, né? Vamos dizer assim, todo o contexto envolve em torno dela. Mas a gente discute então esses relacionamentos com esses três outros rapazes, né? Que estão diretamente ligados na vida dela. E que vai fazer todo um rebuliço aí. Durante os três livros aí. E os três, ela tem um relacionamento com os três? São relacionamentos amorosos? Como que... Na verdade... Ah, vai precisar dar spoiler, hein, Júnior? Na verdade, assim. Nós temos aí um amor platônico, vamos dizer assim, né? E nós temos realmente um relacionamento mais forte entre ela e o Victor. Vamos dizer assim, eles são o carro-chefe. E o Adam, que é o namorado. E o Heitor é o amigo. Vamos assim, pras pessoas ficarem um pouquinho curiosas. E já que você falou de platonismo, geralmente, sempre que a gente coloca personagens, existem alguns aspectos da nossa personalidade, que às vezes nós chamamos de sombras, que estão ocultos à nossa percepção consciente, que são projetados nesses personagens. Existem aspectos da sua vida que você projetou nos personagens? Não. Você viu, parte nasce da observação de pessoas? Como que... Na verdade, assim, não vou falar pra você que as pessoas que acabam nos rodeando, que a gente acabou conhecendo, de uma forma ou de outra você se relacionou, não interfere na criação, né? Porque cada um tem uma personalidade e é muito bem definida, né? É muito bem traçada. Mas meu, assim, vou falar assim, tem alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, o Victor, ele é um chefe de cozinha, um dono de uma rede fast food. Ele é cozinheiro, massa. Eu gosto de cozinhar, mas nem de longe eu sou igual o Victor, vamos falar assim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto, né? Tem uma característica dessa. Por exemplo, o Adam. O Adam é um cara... Ele é um vereador, ele é político, né? Nunca fui político, mas assim, eu gosto de política. É um elemento que eu gosto, né? Mas o Adam... Então, se eu for falar assim, uma coisa que eu trago. O Heitor. O Heitor já é um professor de universidade, né? Eu não cheguei a ser professor de universidade. Mas, assim, é uma coisa, por exemplo, também que eu tenho, eu falo assim, que eu admiro e tal, né? E a Leslie, não. Eu até brinco. A Leslie já é a personagem... É a que eu menos gosto é ela. E é a personagem central, ela. Ela é a principal da história, é. Mas, assim... Mas por que? Ela é muito frágil? Por que você não gosta tanto dela? Não, eu considero a... Ai, meu Deus, sabe que eu posso falar isso? Vou ficar trazendo spoiler? Você não... Fala só o que você puder. Fala, eu vou perguntando, porque eu vou ficando curioso. Não, ela é... Eu acho assim, quem tem que ler o Despertar pra entender, por isso chama Despertar. A Leslie é uma... É uma moça bem... Vamos dizer assim, uma menina bem ousada. Ousada. A ousadia é a principal característica dele. Exato, mas é uma boa menina, tá, gente? Na verdade, assim, é que eu não falo, Ah, mas você tem um personagem preferido que acaba tendo mesmo, né? É igual eu fiz, você acaba criando o negócio. E, realmente, ela não é que eu não gosto dela, mas eu tenho o meu predileto, assim. Então, eu falo, de mim mesmo, não tem eles, né? Como eu falei, tem isso, eu tenho alguma... Essas características, eu falei, que acaba mesmo, né? Pra criando e tal. Só pra você ter uma ideia, né? A capa, todo mundo pergunta. Ela não é de verdade, só que é um avatar. Ela é na minha cabeça. Ah, você criou esse avatar? É, exato. Foi uma guerra com a editora, mas nós chegamos nela. Eu achei que fosse um moço que você estivesse em tirar. Mas foi uma inteligência artificial que fez? Foi, exato, exato. Você vai dando as características? É, eu falei. E é exatamente essa imagem dessa moça que vinha na sua cabeça? É. É isso que eu ia perguntar. Os seus personagens têm... Tem. Tem formas? Conseguem visualizar o rosto e tudo? Sim, sim. Sério? Até foi engraçado que a gente tá no processo lá com o meu agente, a gente de lançar um audiobook. E aí, a gente tava vendo isso e ele falou assim, Cris, qual que é a voz do Victor? E eu, pá! Ele falou... Bateu em cima. Foi. Ele falou assim, cara... Ele falou assim, tá muito... Eles são muito claros pra você, muito claros na minha cabeça, assim. Isso que eu falo, veio pronto mesmo. Então, assim, eu sei, né? Como que eles é bem definidos. Tanto é que foi, foi, foi. Falei, tem que ser assim. Chegou, falei, cara, eu... É? Parece que criou vida. É, parece que criou, criou vida. Exato. Com a inteligência artificial, agora ficou mais fácil. Deve você colocar a voz, né? Deve até falar, né? Sim. Colocar a imagem falando. É, eu me senti meio que um James Cameron. Nós vemos o Avatar da vida. Porque é muito mágico isso mesmo, né? Porque a gente imagina na nossa cabeça lá tudo. E de repente, quando você vê, né? Quando saiu a LES, nossa, eu chorei. Porque eu fiquei muito emocionada. É, claro, a primeira capa também foi muito... Foi bem assertiva. E nela, a gente tentou três vezes. Mas chegamos onde eu queria. E eu fiquei muito emocionada mesmo. Porque tava aqui, né? Na minha cabeça mesmo, né? Mas, de uma forma geral, eu falo assim... Eles não têm muito de mim, não. Têm disso. De algumas coisas. De pessoas, né? Que você conhece. De situações que você viveu. Mas eles têm as características próprias deles, né? O jeito de pensar. O jeito de falar. Cada personagem. Eu já estudei a personalidade de muitas pessoas que têm sucesso nas áreas que se propõem a trabalhar e desenvolver. E, dentre eles, muitos são muito bons observadores. Então, eles observam outras pessoas, modelam e entendem o que funciona, o que é bom naquelas pessoas, o que eles não devem modelar naqueles comportamentos e etc. Você me disse que leu muito ao longo da sua vida. E você provavelmente se inspirou também nesses livros que você leu pra escrever. Sim. Tem algo disso, de você ter lido alguns livros nesse mesmo teor dos seus e falar... Não, se eu fosse escrever, eu escreveria diferente. Daí, nesses livros, nos seus livros você colocou esses aspectos, esses elementos? Ou escreveria igual, não sei? Dois. Eu vou falar. 50 tons, né? Como eu falei pra você. Eu li o primeiro, né? E não me aguçou o desejo de continuar a ler. Porque eu falei, nossa, que leitura pobre e tal. Então, é um aspecto que eu não fiz no meu, por exemplo, né? Como eu falei, apesar de eu não ter escolhido o romance hot, o romance hot me escolheu. Eu já usei aquilo como paradigma. Não vou fazer desse jeito, porque esse negócio não vai ser bom. Até porque tinha uma diferença, né? Ela já era produtora, né? De uma agência não sei do que. Ela tinha um blog. Tanto é, as pessoas sabem. Quando ela começou o tal da Natasha e do Christian, era meio que uma apologia do... Ai, como é que era lá o outro lá? Do Amanhecer? Que era do Edward e da Bela. Então, assim... Saga Crepúsculo, né? Isso! Eu li um negócio que era mais isso aí. Por isso que eu falo, nada de se criando, tudo de copia, né? Ela já havia copiando o negócio lá e acabou criando outra coisa. Então, pra mim, aquilo já serviu de referência. Isso que eu não queria. Um dos autores mais recentes que eu lia muito, que eu gosto muito, é do Game of the Thrones, do Martin. Eu adoro o jeito que ele escreve. Tanto é que não tenho vergonha nenhuma de falar. A forma como eu dividi os capítulos são por personagens, é do jeito que ele faz. Eu acho incrível aquilo. O que você observa, assim, de fantástico nos elementos dele? Dos elementos, então... Primeiro que os capítulos são divididos por personagens. Eu acho isso muito bacana, porque você consegue entrar literalmente, né? Naquele momento, você consegue ver o personagem de cada um. A perspectiva de cada um, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto muito... Outra coisa, que eu gosto dele, que é o que eu gosto. Ele fala muito de comida, ele detalha pratos. Eu trago isso também no meu. E o jeito de falar, né? Que ele também... Apesar de haver a tradução... Por isso que eu... Teve uma hora que eu falei, cara, não é a tradução que pecou nos 50 tons. É que é ruim mesmo a escrita. Eu cheguei nessa conclusão. Como leitora. Que eu acho que é meu direito de leitora. É fazer uma crítica nesse sentido. E ele é muito rico, né? Nos detalhes, quando ele descreve as coisas. E eu também sou nesse sentido. Então, eu gosto dele. Harry Potter, o pessoal fala que ele adora a Tons. Ela é maravilhosa, né? A capacidade de criar o universo daquele lá. Então, assim... São escritores, né? Nem vai... O Senhor dos Anéis. Eu sou dessa. Então, assim... Muito da... Da imaginação mesmo. E eu gosto dessas características que eles trazem nos livros dele. As formas como eles escrevem. Faz com que você... É muito bem realista. E eu procurei trazer isso. Tanto é que as cenas de sexo têm que ser a mais realista possível. E o que atribui essa realidade são os detalhes? Você acha? Quanto mais detalhista for a descrição? E a forma como você aborda. Como você fala. A linguagem. E aí, eu acho que é nesse ponto que as pessoas, quando lêem, assustam. Quem me conhece como advogada... Nossa, Cris escreveu isso! Mas por quê? Porque, veja bem... Quando você tá assistindo na televisão, a imagem vem pronta. Você não vai usar nenhum artifício pra você poder imaginar aquilo. Tá pronto pra você. Quando eu escrevo, eu tenho que forçar você visualizar, né? Você trabalha com dois sentidos. Então, aí é que pega. Se você não escrever bem escrito, você já desestimula a pessoa. Ela já fala, ah, esse negócio é chato, não vou conseguir, né? Ou você faz com que ela entra de cabeça. E eu acho que eles conseguem fazer isso, né? E eu procurei, da minha maneira, claro, né? Quem sou eu pra falar igual eles? Eles são maravilhosos. Eu um dia quero pegar o autógrafo, quem sabe? Mas, assim, eu procurei me espelhar neles nisso. Pra que você consiga. E é onde eu falo de novo. A escrita é muito importante, né? E quando a gente vai falar de sexualidade... Então, eu fui bem objetiva. Fui bem pesada. Conseguiu passar. É muito interessante porque esse é justamente o ponto que quem gosta, quem é leitor, quem gosta de ler, reclama em relação a filmes, por exemplo, né? Porque quem gosta de ler, geralmente, diz que os filmes são ruins. Deixa a desejar. Justamente pela falta de detalhes, né? Porque o livro, as palavras, eles têm que descrever cada detalhe. Se tiver um copo no cantinho da sala, você tem que descrever que tem um copo. E na imagem vem tudo de uma vez, né? Às vezes o copo tá lá, mas aquilo não chamou tanto a sua atenção, né? A imagem tá pronta. E a leitura, ela é uma coisa ativa, né? Porque você precisa ir criando os elementos dentro da sua mente. E a visão não, é totalmente passiva, né? No filme. Mas quando você fala, por exemplo, do Game of Thrones, eu nunca li os livros, mas assisti a série e, assim, pra mim, eu até tava pensando na série hoje, foi muito impactante pela forma com que ele quebrava a expectativa. Eu, assim, pra mim, chamou muita atenção essa quebra de expectativa no Game of Thrones. Como ele divide em personagens, às vezes você pensava, esse personagem aqui vai longe, e ele acabava naquele episódio mesmo. Morria. Ele falava, nossa, cara, ele quebra muita expectativa, né? Exato. Você fala, ah, me identifiquei, esse vai ser o herói daí. E acabou, não, não é mais. Esquece esse. Vai pro próximo, e acabou. Tipo, passava. Então, essa quebra de expectativa foi uma linguagem diferente pra mim, enquanto espectador. Por isso que você não leu os livros. E eu tô aqui esperando o oito e o nove, que não sai nunca, meu Deus do céu. É o Boca Desencarna aí, não deixou nós sem terminar de ler esses livros. Mas e o último, você gostou? Você assistiu a série? Então, eu comecei a assistir a série, aí, quando tava indo pro final lá, né, que eles literalmente fugiam, né, porque eles... Aí chegou no ponto que passou, né, o livro. Então... Tiveram que acelerar o final. É, exato. Eu não gostei, não. Não gostei do final. Ninguém gostou, assim. Nenhum dos... Criou-se muita expectativa, né? Criou, exato. Criou. E as pessoas não gostaram mesmo do jeito que foi contado. Eu ainda fico com o livro lá e tô esperando ele concluir. Os Ventos, o Ivan, lá, e o último lá, que eu espero que venha e que a gente consiga fechar mesmo essa trilogia. Trilogia, não. São sete livros, de uma forma satisfatória. Porque, assim, ele escrevendo, ele é maravilhoso, né? E ele... Então, e aí, por que eu me identifico com ele? Porque eu sou daquela também que, se eu pegar pra escrever, meus livros vão ser confiáveis. Você é quatro, cento as páginas, as páginas. Só que, ó, ele, né, gente? Quem sou eu? Na ordem do dia. E eu, então, entendo ele nessa questão. E eu tenho que me segurar. Eu falo, cara, eu vou parar, porque... Mas eu ainda vou. Na hora que eu estiver famosa, Juninho, eu volto aqui famosa. Já tá, você tá falando pro mundo inteiro agora. Maravilha. É, exato. Obrigada, senhor. Mas, assim, na hora que a gente voltar com outros projetos, eu já vou ser mais conhecida. Eu tenho essa... Eu me identifico com ele nesse aspecto. Porque ele escreve mesmo. E ele gosta da escrita por isso. Porque a escrita, você não tem limite, né? Você pode fluir aí à vontade, como eu falei. E os personagens, eles vão criando, literalmente, vida própria. E quando você tá ali, você deixa acontecer. O três já tá... Tô escrevendo. Tá escrevendo. Estou. A gente consegue falar, sem dar spoiler, o que esperar do um, o que encontrar no um, o que encontrar no dois e o que encontrar no três? Só pro pessoal... Consegue. Que tá assistindo. Tá, consegue. Ó, o um, né? Ele chama... Tudo tem porquê o encontro, né? E aí, por que o encontro, né? Primeiro porque, literalmente, eles... Todos os personagens, eles vão se encontrar aí nesse universo, né? Claro que aí, né? Como é romance hot, né? A gente tem um casal aí, que é o Victor e a Leslie, né? Então, tem essa arrebatada, vamos assim dizer. Mas é legal por isso. Então, onde você vai conhecer os personagens, né? No encontro, eu apresento cada um desses personagens. Lembrando que não tem só esses quatro personagens. Tem pai, tem mãe, tem amigo. Tem uma série, tem como eu falei pra vocês. Eles trabalham, tem funcionários. Então, tem mais personagens na minha história. É que, às vezes, a gente só fala dos quatro, né? Os quatro são. Exato. Mas é importante todo mundo saber que... Por isso que eu falo que eu leio livro, é maravilhoso. Nós temos outras pessoas aqui envolvidas. Temos amigos, né? Temos os familiares. A Leslie tem pai, tem mãe, tem irmão. Irmãos, na verdade, né? O Adam. Todo mundo aqui tem outras pessoas que estão de pano de fundo na história. Então, nesse primeiro aqui, você vai conhecer, né? E, claro, vai ver esse encontro de pessoas. E tem uma outra coisa interessante. Na verdade, são duas histórias, tá? Nós temos um pano de fundo aqui. No prólogo, eu conto uma outra história. Então, e que você vai... E ela vai acontecendo no decorrer. Tanto no dois quanto no três, tá? Então, as pessoas, elas vão se deparar aí com duas histórias acontecendo dentro de uma única história. Você faz aquelas viagens no tempo? Não, não, não. Mais ou menos, tá? É um negócio bem bacana. Então, assim, são duas histórias aí. E as pessoas vão conhecendo esses personagens também durante o outro. Lá no Despertar, a gente já vai ver esses personagens realmente se apresentando. Como, de fato, eles são. Porque, no fundo, a gente tá falando de relacionamentos. Nós estamos falando de relacionamentos interpessoais também, né? Então, cada pessoa aqui vai se descobrir, né? Onde a Leslie começa a fazer os questionamentos da questão de personalidade dela. Nós vamos ver o Victor. Tem um mistério que envolve a história do pai do Victor. Aqui vai acontecendo o Despertar. As pessoas vão ver. Então, chama-o a Despertar por isso. Porque você vai falar... Peraí, eu tava achando que era uma coisa e, na verdade, é outra. Esses personagens aqui estavam me enganando no episódio 1. Então, você vai se deparar com esse universo aqui, né? De pessoas que você achava... Você achava que era uma coisa e, na verdade, eram outras. Quebra de expectativa, isso é? Exatamente. Então, vai acontecer isso no Despertar. E no que chama, na verdade, o episódio 3, chama-se Recomeçar, tá? O episódio 3, nós vamos trazer, literalmente, então, nós vamos amarrar, né? Nós vamos finalizar essa outra história de pano de fundo que acontece. Que no episódio 2, também, as pessoas vão ver. Vão falar um pouquinho mais deles. E no Recomeçar, você já vai ter uma ideia, né? Que as pessoas vão dar um clique aí pra um novo recomeço. Pra cada um desses personagens. Então, aí, a gente finaliza a trilogia aí. E você classifica as suas histórias como algo mais próximo da realidade ou mais ficção, assim? Mais próximo da realidade. Mais próximo da realidade. É, como eu falei pra você. Porque eu quero que as pessoas vivem em si. Porque são conflitos interpessoais que você vê no dia a dia. Exato. Ela é mais realista. E se eu te perguntar por que tudo tem um porquê ou o que significa isso... Tira a informação dos seus livros ou não? Não, não tira. No final, ele responde porque tudo tem um porquê? No episódio 3. No episódio 3? É. Então, você não vai dar spoiler se você falar sobre isso. Não. O que você acha? Não, a gente não... Acho melhor não falar, não. Não falar? No 3, eu acho melhor as pessoas lerem o episódio 3. Se as pessoas lerem, elas vão saber... Elas vão saber porque tudo tem um porquê. Ah, muito bom. É isso. É... No 2, já tem uma pincelada, viu? É? É... Já tem... Só que a pessoa vai ter que pegar. Ah, tem uns negocinhos aí que eu vou largando assim, sabe? Uns... Se a pessoa for esperta, ela pega. Senão, ela vai pegar só no 3. Só no 3. Mas eu deixei já... Já... Um gostinho aqui. Aqui tem. Um gostinho de quero mais. Sim, sim. Tem uma passagem lá que se a pessoa estiver atenta, ela já vai captar. Aham. Vivi, tudo certo até agora? Tem alguma coisa pra perguntar? Pode interagir com a gente aí no meio. Tem? Não? A princípio, não? Então, tá bom. Agora vamos falar sobre o processo de escrever e de lançar e de publicar, de editar e etc. Como que é? Você mora em Paranabaí atualmente, né? A nossa cidade não... Na nossa cidade não é tão comum encontrar escritores. Nem sei se você conhece alguém que tenha escrito, pelo menos nesse teor de escrita, de romance, etc. E até falei que ia te entrevistar, o pessoal falou, nossa que legal, a gente nem sabe que tem essas pessoas na cidade. E é muito interessante isso. Então, vamos explorar esse aspecto que também serve de modelagem pras pessoas. Às vezes tem alguém que tem essa vontade, tem esse desejo, mas não acredita em si, né? Então, você começou praticamente do zero. Do zero. Você é advogada, professor e tal. Eu falo, não, quero escrever e vou colocar isso em prática, né? Então, como que acontece tudo isso? Como que aconteceu pra você? Desde a decisão de vou escrever, sabe? Vou escrever, vou levar a sério essa vontade de escrever. Vou escrever, vou editar, vou publicar. Eu vi que você publicou pela editora Viseu. Então, conta pra gente um pouquinho como foi esse processo pra você. Ótimo, primeiro, é doloroso. Se eu chorar aqui, você não liga, eu sou muito emotiva. Pode, pode, pode ficar à vontade. Gente, como nós não temos apoio. Como é difícil, como as pessoas ridicularizam. Ai, você fazer um projeto assim, né? Porque a gente vive numa sociedade, no país, que a leitura não é, né? Algo, ó, ó. Não é igual falar, depois você fica famoso, ó, todo mundo, né? Mas pode escrever qualquer coisa. Exatamente, ó, é um sucesso. Mas isso aqui é difícil. Então, vamos voltar lá no início, né? Quando eu finalizei, né? Terminei o episódio 1, que foi na hora que, né? Veio o pacotinho e falou, não, é trilogia. Para aí, porque não vai dar. Aí, na mesma hora, eu pensei. Falei, cara, eu escrevi um livro. E agora? Vai ficar no computador? Né? Porque eu olhei e tava lá o meu note na mesa ali. Escrevi o fim, né? Fim do episódio 1. Tá desse jeito. Aí, eu falei, não. Não, falei, não é assim. Eu falei, eu vou publicar. Falei, isso aqui veio pra publicar e eu vou fazer sucesso. Falei, eu vou ser best-seller. Naquele primeiro momento, eu não me imaginei não sendo best-seller. De repente, você vai falar, Cris, você não é muito ousado? Não. Já que é pra sonhar, eu não vejo. Eu vou chegar lá. Eu sei que eu vou chegar lá. Você tem essa certeza dentro disso? Absoluta. É? Absoluta. Que o meu livro vai ser best-seller e como eu sempre falo em todos os lugares. Eu vi no episódio. Depois do meu livro, que é famoso, ninguém vai falar de 50 tom de cinza. No Brasil, ninguém fala. Vai falar, tu tem um porquê. Você assistiu, você leu e tal. Vai virar filme. Mas vieram sabotadores na sua mente. Olha, então. Nesse primeiro momento, não. Não. Não, não, não. Tava tudo livre. Na minha, então. Na minha mente, não veio sabotador. Eu falei, vai ser e acabou. Aí foi na hora que eu pechei. Falei, e agora o que eu vou fazer? Né? Falei, não posso deixar aqui. Eu tenho que publicar. Você conhecia já o processo? Nada, nada. Então, aí você fala, não tinha nada. Sabe o que é no escuro? No breu, assim? Tava pronto e tava no computador. Tava no computador. Falei, agora o que eu faço? Não tem lugar, não tem nada. Aí você começa, né? Ah, vou falar com um, vou falar com o outro. Aí fui, na época, né? Falei com o negócio da Lei Rouanet. E nada. E já, aí, converso com um amigo político. Aí, você chega uma pessoa, Júnior, fala assim. Ah, eu escrevi um livro. Teve gente que eu vi na cara, assim, sabe? Nossa, que idiota. Um livro? Sabe aquilo? Aí dá uma dor. Dá uma dor no peito. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, não acredito. Você não tem apoio. As pessoas fazem pouco caso. Ah, eu vou ver. Ah, eu vou conversar com não sei quem. Enfim, ninguém resolveu pisteroca nenhuma. Aí, eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. E aí, eu vi, né? A questão de encaminhar pra editoras. Né? Pra eles analisarem o projeto. Aí, veio aquele desespero. Aí, pintou um pouco da advogada. Falei, cara, como é que eu vou mandar um projeto, um livro desse escrito pra algum lugar? Se os caras roubam a minha ideia. É, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Nossa, olha, eu fiquei desesperada. Meu coração ficou angustiado. Fiquei, mas aquela vai, vai, vai. Enfim, aí, nessa busca, apareceu três. Que era a Viseu e mais outras duas. Falei, rezei. Falei, né? Porque eu sou bem católica, sabe? Sou bem temente a Deus, assim, religiosa. Rezei pra Deus. Falei assim, tá nas suas mãos. Vai. Mandei. Aí, eu recebi os e-mails respondendo. Que devoravam 15 a 20 dias pra analisar a obra. Pra verificar se tinha interesse. Porque, logo de cara, eu pensei assim. Eu não quero eu pagar pra fazer um livro. Falei, porque eu vou me desacreditar. Desacreditar. Ah, Crisley fez um livrinho aí, né? Eu já não queria isso. A minha... Eu queria uma coisa profissional. Seu livro é grande na sua cabeça, né? Sim, exato. Você não queria entregar como se fosse uma coisa pequena. Exatamente. Eu quero uma coisa profissional, uma coisa séria. Como eu sempre fiz. Comprei como leitora que eu sou. E aí, passou esses 20 dias. Rapaz, quando eu vi os e-mails, quando eu recebi o primeiro e-mail, que eu li. Aquele dia, pra mim, eu fiquei... Foi uma alegria. Ah, é? Nossa, as três editoras quisem o meu livro. Interessaram mesmo. Se interessaram. Eu mandei pro meu marido. Falei, amor, olha só. Nossa, aquele profissional. Parecia que eu já era um bercello naquele dia. Porque é assim. O que que acontece? Uma coisa é você escrever. Você escrever. E achar que você tá abafando. Outra coisa é você falar, tô. Analisa. Você tem, né? Você tem essa visão. Você é crítico. Você sabe. Eu não sei. Então, aquilo, pra mim, sair da minha condição de escritora, pra que alguém que tem todo um conhecimento técnico, avaliar e dizer, cara, isso aqui tá pronto pra publicar. Então, assim, é muito gratificante. Você lembra o que tinha nas mensagens que você escreveu? Lembro. Foi mais da Viseu que foi a mais que eu gostei, né? Eles falaram bem assim, adoramos a sua obra e estamos abertos pra negociação e para publicação. Entra em contato com a gente. Estamos aguardando o seu retorno. Mas manda sim. Aí eu... Aí veio a Otal. Aí, analisando os casos, eu me identifiquei com a Viseu. E se você tava há quanto tempo procurando, assim... Foi em dois meses, porque, ó, eu terminei ele em fevereiro. Foi em meados de... Finalzinho de abril, comecinho de junho. Finalzinho de... É. Porque eu fiquei com os dois, três meses quicando, né? Porque ninguém ajudava nada. E aí, foi. Aí, deu certo. Fechei com a Viseu. Aí, encaminhei pra editora. Aí, é um processo um pouco demorado, né? De publicação, de edição, de revisão e capa. Aquela coisa era toda, tal, tal. E aí, quando chegou em novembro, eles tinham feito a... O pré-lançamento, que fica somente na editora. E aí, veio outra coisa. Que, nossa, que foi o que eu mais gostei, que eu fiquei super feliz, né? De que você poderia acessar qualquer site, poderia comprar meu livro. Então, isso pra mim trouxe... Pra mim, como, né? Profissional escritor, já me vendo como escritora. Eu falei, meu Deus. Então, se você clicar lá hoje, você clica lá. Amazon. Tudo tem porquê. Cris Luca, tá lá. Você vai no Shoptime. Livro físico. Livro físico. É, você compra pelo site e a editora manda lá na sua casinha. Me diz uma coisa. A editora... Como que... A gente pode explorar esse... Pode. Esse processo. A editora, como que funciona? A editora, ela paga pelo seu livro, pela sua ideia? Você paga pra editora pra publicar? Como que é? É um contrato de 50 a 50, né? Uhum. É, pra você... A editora financia uma parte, você financia outra parte. A editora entrega os livros. A editora vende. A editora coloca você, como eu falei, em todos os sites, né? Ela corrige a escrita? Sim, é. Essa parte... Então, é a única parte que a gente... A gente vai dar de contrapartida, né? Então, essa parte da edição e tal, a gente que financia, que paga pra pessoa. Mas é da própria editora. A própria editora. É, exato. Mas é tudo... Como eu falei, tudo eles... É tudo feito contrato, né? Tem... Pra gente acompanhar. Como eu falei, eles disponibilizam em todos os sites. Só que assim, eles fazem essa parte de publicação e de distribuição. Mas a parte de divulgação do autoreal é outra história. Que é esse outro momento que eu tô vivendo agora, né? Eles não fazem isso. Mas é muito gratificante e... E tem esse lado que eu tô falando pra você, muito profissional. Porque eu tenho um livro que você não consegue comprar comigo. Eu não tenho livro pra vender. Ah, você não consegue comprar com você. Não, exatamente. Eu não tenho livro pra vender. Então, você vai entrar no site, você vai... Ou você vai comprar na Viseu, ou você vai comprar no site que você prefere. E ele... Como que faz a escolha da capa? É a editora que escolhe? Eu que escolho. As letras? Eu que escolho. Tudo, tudo. Sou eu. Eles mandam, a gente vai discutindo. Várias opções e você... Exato. Eles vão... Ah, você aprovou? Eles fazem. Tá aprovado? Ok, ok. É tudo dentro do que a gente escolhe. E daí você publicou quantos de início, assim? Qual a minha escolha? Então, não. Aí... O que acontece? Aí eles disponibilizam pra gente 20. Pra você fazer. E depois é a venda que eu falei pra você. Aí as pessoas estão comprando. 20 pra você. Pra mim, isso. Isso, isso. Aí eles, né? Depois que tiver, faz o pré-lançamento. Ele encaminha 20 exemplar pra mim. Pra eu doar. Pra eu fazer o que eu quiser e tal. E depois fica disponível. Nos 30 primeiros dias de pré-lançamento. Ficam só no site. Aí depois eles disponibilizam nos outros. Todos esses sites. Amazon, Shoptime, Magazine Luiza. Pra que todo mundo possa comprar. Aí cada um vai fazendo a sua compra. A própria editora, né? Que distribui, que entrega. E faz o repasse da gente. Da nossa parte. É bem transparente. Bem tranquilo. E daí é você que vai... Daí correr atrás de divulgar, de fazer lançamento, etc. Exatamente. Exato. E a editora já não entra nessa parte. E aí que foi... O que aconteceu? Aí que foi essa outra fase da minha vida que começou. Porque aí eu tinha pensado assim. Porque eu disse pra você. Falei assim, cara. Enquanto eu não publicar, eu não escrevo dois. E aquilo tava assim na cabeça, né? Eu não escrevi, eu não escrevi. Aí quando finalizei, que eu fiz. Eu falei, agora eu vou escrever. Aí foi quando eu fiz o episódio dois. Aí... E tava escrevendo tudo pra publicar. Aí o que aconteceu? Então aí, nesse primeiro lançamento aqui, foi tudo sozinha, né? Aí eu investi em revista aqui, local. Aldor na cidade. Comecei a fazer alguns eventos em alguns lugares. Fui em rádio, né? Ou seja, a gente vai fazendo o que a gente consegue, né? O que dá. Até porque a gente não... Não falei assim, não tem suporte nenhum. Ninguém quer te ajudar. Todo mundo... Ah, escrevi um livro. Ah, que babaca, né? Quando falam que eu escrevi um livro, as pessoas acham que é de direito. Às vezes falam, ah, eu li, vai de direito. Não, gente. Não é porque eu sou advogada que eu sou obrigada a escrever sobre direito. Não, não é romance e tal. Aí já vê que é romance. Ah, achou também. Ah, que coisa ridícula. Então, vou falar pra você. Meu Deus. Como eu senti e sinto ainda essa dificuldade. As pessoas... Por isso que eu falo. Você não tem que ligar pros outros. É você que tem que acreditar. Porque ninguém acredita. Ninguém. Eles riem da sua cara. Mas e quando você diz eles, você diz as pessoas próximas a você também? Todos os... Também. Tá? E sabe o que é pior nas próximas? Eu sinto assim... Ai, eu vou chora. Eu acho assim, as pessoas, elas querem que você tenha sucesso desde que você não brilhe mais que ela. Gente, como dói. Eu me desapontei com algumas pessoas próximas. Que é... Porque o que acontece? Você espera que os amigos vão te apoiar. Você espera que os amigos vão comprar um parente, alguém. Essas são as primeiras pessoas que viram as costas pra você. Né? Ai, eu desejo todo o sucesso do mundo. Mas tipo assim... É incapaz de comprar um livro. É incapaz. De ir lá num evento que a gente tem todo o cuidado de convidar as pessoas, né? E fazer. Fala que não pode. Você sente o desdém. Isso dói. Não vou... Meu marido fala que não pode ligar. Mas eu preciso falar. As pessoas têm que entender. Isso acontece muito. Ninguém quer. Eu quero que vocês tenham sucesso. Mas não é que você brilhe mais que eu. Então, acontece. Bastante. Senti muito isso. Tô sentindo ainda. É aquele velho ditado, né? O santo de casa não faz milagre, né? Exato. Nunca faz, né? Nunca ninguém quer que faça. Mas enfim. Aí, chegou nesse momento que eu falei... Eu sozinha não consigo caminhar, né? Porque isso é sério. Que é o que eu tenho que sempre falar pra todo mundo. Eu não escrevi um livro por satisfação pessoal. Não é pra falar, ah, eu tenho um livro. Não. Eu quero viver disso. É uma outra carreira, né? Eu desejo escrever mais livros. Eu quero ser reconhecida como a escritora. E aí, foi. Eu falei... Eu sozinha não dou conta. Eu falei... Eu preciso de pessoas sérias que possam cuidar da minha carreira. Foi quando veio o Jamil e chegou a estar a agência na minha vida. Que foi no final do ano passado, em novembro. E aí, em janeiro, a gente saiu de férias, tudo. Em janeiro, eu entrei definitivamente pro casting da agência. E hoje eu tenho um agente, uma pessoa séria, que tá cuidando realmente da minha carreira. E tá mostrando, né? Pras pessoas que eu não tô brincando de escritora, né? Que isso aqui não é um passatempo. Não é só pra eu falar, ah, que eu escrevi um livro. Não. É sério. Eu quero entregar conteúdo. Eu quero que as pessoas leiam. Eu quero que as pessoas se divirtam. Eu quero que as pessoas chorem. Que elas riam com as minhas histórias, né? Eu quero entregar mais pras pessoas. Muito bom. E como que foi pra você fazer um lançamento? Como que foi a organização? Como que tudo isso funcionou? Então, o primeiro... Eu fui... Eu fui tanta coisa na vida. De trabalho. Eu já trabalhei, né? Como promoter. Uma amiga há muito tempo. Então, assim, eu já sempre fiz festa. Organizei tudo. Tinha expertise. Já, exato. Aí, o primeiro, eu organizei tudo, né? Eu fui atrás de tudo. Contratação. Enfim, foi todo esse processo. E foi em setembro do ano passado. Tinha feito lá num lugar aí. E aí, a gente fez. Foi legal. Foi bacana. Eu gostei tudo, né? Do jeito que a gente fez ali. A formatação do evento. Nossa, foi... Meu Deus. Foi muito bom. E aí, esse ano, novamente. Só que esse ano, veio essa diferença. Porque aí, veio o Jamil. Aí, quem ficou na organização, né? De escolha de tudo. Aí, foi ele. Foi a agência que já começou a cuidar, né? Porque hoje, a gente já tem um Instagram, já tem site da altura, né? Já algo totalmente desvinculado comigo, com o Chris Laine, advogado e tudo mais. Na onde eles fazem, né? Eu não sou eu que faço, não sou eu que publico. Eles fazem todas as publicações, estão cuidando dessa nossa imagem, né? Pra que as pessoas saibam mesmo da seriedade do meu trabalho. Muito bom. E hoje, você consegue falar em números? Quantos livros você já vendeu? Como que tá esse processo? Não, porque assim, temos o primeiro lançamento, né? E agora tem o segundo. Porque o que acontece? Não foi pra vocês, gente. Pra fazer a coisa em grande escala, tem que ter esse pessoal que tá atrás da gente. E suporte. Exato. E agora que a gente tá chegando com isso daí. Mas assim, eu já vendi do primeiro bastante livro, graças a Deus, em relação... Apesar da gente não ter, né? Nada. Eu falei, tudo que eu fiz no C Primeiro foi sozinha, né? Ah, fez uma publicação, fez um posicionamento que a gente fala no Instagram, aquelas coisas eram todas. Então assim, fica muito limitado, né? Porque eu não tenho esse conhecimento técnico. Não sabe os caminhos, né? Exato. Eu não sei como fazer. A gente vai até ali e depois para, né? Não tem essa... Então, eu acho que pelo que eu fiz sozinha, eu tive um resultado bacana, né? Claro, agora sim. Agora eu tô criando uma expectativa muito maior e agora eles estão trabalhando com os dois, né? Porque estão fazendo todo esse trabalho do primeiro. Tanto é que, meu, a gente tá doido pra gente finalizar o terceiro agora, esse ano ainda. Pra gente... Já juntar a trilogia. Exatamente, né? E divulgar como uma trilogia. Exatamente. E a gente vai trabalhar nisso aí agora. E quais são as suas expectativas pra isso? Bestseller. Graças a Deus, a gente fez uma parceria maravilhosa com uma empresa... Pode falar? Não sei se... Pode, pode. Não tem. A gente tem nenhum patrocinador aqui. Então tá, então tá. Nós estamos aí agora com a Desejos, que é uma boutique íntima, né? Que veio agregar com a gente esse projeto, né? Porque como é um romance hot e a gente vai trabalhar com isso, a gente precisa de parceiros, que acreditem realmente no nosso trabalho e tem que ter voz, né? Essa parte de hot, como eu tava falando, infelizmente ainda se explora, mas a parte ruim, né? Hoje tem a questão da promiscuidade e nós não temos isso, né? Nós trazemos a leveza, pelo contrário, nós trazemos tudo o que é de bom em relação à sexualidade feminina, é isso que a gente quer explorar. Então eles vieram, então a gente tá com uma projeção bem grande aí. Acredito que a gente vai fazer grandes vendas e vamos fazer uma parceria aí que vocês vão ver. Vai. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar ainda. Vai dar o que falar. Projetos a gente tem, graças a Deus, eu falei assim, tem um pessoal agora atrás de mim, né? Cuidando disso. Uma forma que tem toda essa capacidade pra gente estruturar e hoje ele fala, ele só quer que eu escreva, né? Então eu acredito que eu falo pra vocês, nós não vai demorar muito não. Já nós vamos chegar na nossa margem e é best seller, não aceito mais que isso. E vai ser mesmo, vai ser. Toda essa energia que você tá, com certeza vai ser. E a princípio é você que tá arcando com todas as custas de todo o processo. Sim, exatamente, exato. Aí é que as pessoas têm que entender. Você tem que investir, né? Porque se você não tiver, como eu falei pra você, você não tem apoio, Júnior. Não tem. As pessoas, elas não acreditam. Ou elas não acreditam, eu falei, ou elas não querem, né? Então, ou você investe nesse teu sonho, nesse teu projeto, como a gente fala, tudo que vem a gente reinveste, né? Não é um momento, vamos falar assim, ah, de ter lucratividade. Não, porque eu não quero, eu quero chegar, com certeza, viver dos meus livros, mas não é o momento. Eu sei que esse é o momento agora de plantio, né? Eu tenho que plantar, eu tenho que replantar pra chegar no nível que eu quero chegar, nível nacional mesmo, quem sabe internacional. Que a gente sonha, sonha, e cada vez a gente sonha mais, né? Então, eu espero. Então, hoje é isso aí. A gente que investe, tem um ou outro que acredita, mas, né? Meia dúzia. Três, dois, um. Marido. Sobra o marido. Seu marido te apoia totalmente. Mil por cento, né? Desde o início, desde quando eu falei do livro, desde quando a gente... Ousei, né? Mandar pras editoras, que foi um processo difícil, né? Ser avaliado por pessoas técnicas mesmo. Sempre, né? Primeiro, ele me ajudou, patrocinou. Todo o lançamento. Agora, de novo, ele tá sempre ali. Sempre, sempre, sempre me apoiando. E ele é a primeira pessoa que compra, né? Vamos dizer assim, a ideia e fala... E vai junto. É, graças a Deus. É muito importante, né? Ter pelo menos esse apoio, né? Porque tentar se projetar sozinho é muito pesado, né? É. É muito. É muito pesado. Por isso que graças eu tô com essa agência hoje. Então, assim, pra mim, sabe? Trouxe uma clareza e, assim, uma sensação de... Cara, eu sei que vai acontecer, né? Porque agora eu tenho quem faz, quem direciona. Então, isso é muito bom. Na psicologia analítica, Carl Jung, ele descobriu e revelou que existe um processo dentro de cada ser humano. E esse processo não acontece com todas as pessoas, mas ele movimenta-se pra acontecer, porque ele chamou de individuação. Que é quando a gente chega próximo dos 40 anos, mas isso não é uma regra, pode ser antes, pode ser depois. A gente se torna mais quem nós realmente somos. Nós vamos deixando de lado quem a gente achava que era e percebendo que não serve mais e vai se tornando mais quem a gente realmente é. Isso ele chama de individuação. A gente integra a nossa personalidade, sem aquela vergonha, sem medo de mostrar fraqueza, mas valorizando a nossa força, o nosso poder. Você acredita que esse processo tá acontecendo ou já aconteceu dentro de você? Totalmente. Tô me vendo nisso. É, porque realmente aconteceu, o clique foi depois dos 40, né? Eu falei, eu tô com 46. Apesar da gente vir falando, ah, eu vou escrever um livro, livro. Não, aconteceu depois dos 40 mesmo. E hoje, eu até brinco, né, com meus amigos advogados, eu falei, gente, ah, você vai se aposentar da advocacia? Eu falei, eu quero me aposentar como uma escritora, porque eu quero escrever mais livros, mais livros, né? A gente tem que ter mais tempo pra poder escrever. Então, eu me vejo nesse mundo mesmo, né? Poder escrever mais, ter essa liberdade de tá fazendo projetos novos, né? Então, eu super me identifico com o que ele falou, é bem isso aí, depois dos 40, eu acho que eu tô nessa linha. Você quer deixar a advocacia de lado e tudo? É, na verdade, assim, a gente tem uma, não posso falar, as nossas minhas sóças vão me matar. Vai falar, opa! Na verdade, a gente, graças a Deus, eu tenho três escritórios aí. A gente tá trabalhando pra deixar uma equipe bem mais coesa. Eu quero, na verdade, sair um pouco do, vamos dizer assim, do operacional, né? E ficar mais na parte da gestão. É, mas largar 100% não dá, porque também é uma coisa que... Você se identifica ainda. Sim, eu me identifico, eu gosto, né? Eu amo muito o direito, não tem também como eu abandonar. Mas eu quero, assim, não ficar tão como eu sou hoje, né? É muito sobre eu, né? Acaba centralizando, até pelo próprio processo, né? Mas eu espero chegar nesse nível, da gente ficar na gestora e poder ter mais esse tempo hábil pra escrever mais, né? Porque, como sei lá, quanto mais você escreve, mais inspiração vem. Então, é quanto mais você tá conectado. Seu cérebro funciona pra que aquilo aconteça, né? É, você fica mais conectado, né? Então, aí a coisa flui com maior facilidade. E, assim, existe uma parte nossa, assim, que a gente precisa dividir a nossa energia, né? Ainda mais nesse processo de transição. Talvez seja um dos processos mais difíceis que tem. Porque você tá meio que tirando a energia daqui pra colocar ali. Daí você precisa criar, crescer essa nova personalidade. E personalidade, quando a gente fala de personalidade, é como as pessoas, como o mundo nos vê. Então, você precisa mostrar essa face pro mundo. E por isso que é tão difícil, no início, esse processo, né? Essa transição, tirar a energia daqui e colocar ali. E você sente essa dificuldade? Tipo assim, tá, vocês me conhecem como advogada e tal. Então, eu preciso sair desse estereótipo de advogada pra me mostrar, ó, esse aqui, agora sou eu. Eu tô querendo trilhar por esse caminho. Eu faço isso e tal. Você sente essa... Você tá sentindo essa dificuldade? Que nem eu falei pra você. Muitas das pessoas, por exemplo, que compram o meu livro, tem gente que é cliente, meu cliente. E o pessoal, né? Nossa, quem você escreveu isso? Dá aquela assustada. Porque a pessoa olha e vê a advogada, né? Nossa, aquela pessoa séria que tá na audiência, que escreve difícil. Oh, escrevendo assim. Então, né? Então, eu tenho que falar. Gente, mas, né? Essa aqui é uma escritora, né? Não é porque eu escrevi isso, que eu sou assim. Vocês têm que entender. Então, tem uma... É, exato. Então, assim, aí você tem que realmente gastar essa energia. E aí tem a questão que você é mãe, você é esposa, você é profissional, né? Aí eu tenho as preocupações na carreira da advogada. E é doído mesmo. É doído porque tem que quebrar. As pessoas precisam começar a me olhar. Tava falando pra Vivi, né? A gente tava lá num evento. E o meu Deus, aquele frio danado. E o Jami, o Cris, tem que estar de vestido, tem que estar de vestido. Não pode estar... Eu não quero colocar um terninho. Não, vou ficar com cara de advogada. E tá certo, né? Porque aí você deixa todo mundo me ver. Ah, é advogado, né? E aqui eu não sou advogada, né? Eu uso... A gente deixa a nossa imaginação. A gente deixa essa inspiração fluir. Então, gasta muita energia mesmo pras pessoas tentarem fazer o clique e separar. Ah, Cris Laine, advogada. Cris Laine, mãe e tal. A Cris Laine é escritora. Porque não é necessariamente porque eu escrevo que eu tenho que ser desse jeito. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Pelo menos quem tá perto da gente, né? Eu sei que quando estourar aí, as pessoas vão... Vão começar a ativar de outra forma. Elas vão me conhecer mesmo já, a escritora, né? Mas é difícil, viu? É. Vai uma energia terrível. Vai bastante energia, né? Esse processo é como se estivesse nascendo uma nova pessoa, né? Exato, exato. Aí você tem que tomar cuidado com o que você fala, como você faz. Tem toda essa construção de marca, né? Que é trabalhoso pra caramba. Então, gasta bastante. Mas vai dar certo, tá dando. Já deu. Exatamente. E você disse que nos seus livros, um dos objetivos dele é tornar mais... Vamos dizer assim, mais acessível às mulheres uma sexualidade mais real, né? Quebrar tabus, talvez. Quebrar paradigmas, né? Dentro da sexualidade. Sim. Quais são esses tabus? Quais são esses paradigmas que você identificou e você tenta... Posso falar? É pra adultos abertamente? Abertamente, abertamente. A gente até coloca lá que não é pra crianças. Tá. Então, vamos começar agora no hot, né? Agora é a hora do hot. Então, a gente, como eu falei, vamos começar por essa questão, né? A mulher ainda, quando a gente faz uma projeção de sexualidade, se explora muito a mulher como objeto, né? E isso faz o quê pra mulher real, né? Vamos falar pra eu, que sou dona de casa. Porque eu também sou dona de casa. Eu não sou só advogada, não sou só escritora. Eu sou dona de casa. A vive dona de casa. Então, qual que é a mensagem que a gente recebe quando a gente vê isso? Meu Deus, isso é promíscuo, né? Isso é nojento, isso é sujo. E a gente já faz aquele cancelamento, vamos dizer assim. Então, essa mensagem... Já bloqueia a ideia. Exato. Aí você imagina. É uma mensagem que não vem vindo há 10 dias, 10 anos, 15 anos. Vem vindo há séculos. Nós somos bombardeadas há muito tempo dessa forma. E a gente tem que entender que a sexualidade, ela faz parte da formação humana, né? Tá lá. Eu convivei até a Bíblia, crescer e multiplicar. Como é que vai multiplicar se não tiver sexo, né? Ou seja, é uma coisa natural nossa, né? Só que nós mulheres temos esse grande... Essa grande dificuldade porque a gente foi projetada, né? Pra perceber como... Simplesmente como objeto. E eu quero dizer pra você, não, não é assim, né? Então, aí, quando você entra nesse universo hot, a gente... É isso que eu falo. A gente traz leveza, né? Eu quero mostrar pra mulher, então, que se ela se permitir a viver uma fantasia, se ela se permitir a explorar outro tipo de experiência ali, né? Com o marido, com a parceira, com o parceiro que seja, ela não vai estar sendo promíscua, né? Ela não vai ser um objeto. Então, a gente já começa apresentando. E no nosso primeiro episódio, no encontro, eu já... Já chega chegando. Chegando, porque eu já pego numa ferida muito pesada que eu falo sobre sexo anal. Então, eu já trago esse elemento, né? Sim, logo pra jogar em cima das mulheres. Porque aí, como historiadora, agora eu pedi você como historiadora, e também falando como homens, as mulheres não sabem, eu gosto de aproveitar e falar isso. Apesar que as pessoas, as mulheres não sabem, poucas mulheres sabem disso, a gente acha que esse desejo, né, sexual aí é muito latente do homem. Na verdade, não é. As mulheres, lá nos séculos passados, usavam mais isso como subterfúgio pra casar virgem. Sim, é isso que eu falo. Tá, exatamente. Se manteve. Exato, né? Então, assim, era porque a sociedade cobrava, aquela coisa era toda. Então, e aí depois, na verdade, meu sobrinho, gente, quem despertou o interesse nos homens foi as mulheres, não é o contrário. E agora, como eu falei, nesse mundo que a gente vive, tá tudo, né, muito ruim. Então, a gente acha que isso é ruim, a mulher acha que isso é sujo, a mulher acha que isso é, né, né, é como eu tava falando, promíscuo, errado. Porque essa imagem, realmente, que a gente recebe é absurda. E eu não vou querer isso na minha vida, eu não vou querer isso no meu relacionamento. Então, eu trago, eu apresento todo esse universo de outra forma, né, com uma forma bonita, como eu falei, com uma forma leve, né, uma forma prazerosa, de que não tem nada, né, de imoral, não tem nada de imundo. Pelo contrário, né, a mulher deve se permitir. Se ela tá num relacionamento, né, se ela tá com a pessoa que ela ama, se ela tem segurança nesse relacionamento, ela tem que se permitir a viver todos os tipos de experiências, desde que isso seja confortante pra ela. Mas pra isso se tornar confortante pra ela, ela tem que quebrar, entendeu, isso da cabeça dela. Sim, sim. Por isso que eu te falo... É um paradigma, né? Exato. Por isso que eu te falo que eu falo pra mulher, da forma que eu escrevo, eu vou falar pra ela, pra ela entender. Porque, veja bem, é diferente. Um livro, um livro, você tá lendo sozinho, né, na sua intimidade. Então, assim, ninguém tá ouvindo, você tá lendo ali com você, então você pode parar, você pode refletir, ela pode voltar, ela pode ler. É diferente dela entrar num, por exemplo, nas prisões sexuais, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, assim, dela chegar a falar com a pessoa, falar, porque falar é difícil. Falar, não, deixa a mulher aí, não... É, aí a pessoa fala, não, mas eu vou lá procurar lá um terapeuta, não sei o quê. Ah, o que que vai pensar? Porque ela já vai meter. E aqui, quando eu leio, eu não preciso falar. As pessoas precisam ver, entendeu? Então, é por isso que eu falo pra mulher, por isso que eu trago essa leveza, por isso que eu apresento esse lado, essa sexualidade da mulher, de uma forma única. Que eu sei que ela vai ler, vai despertar o interesse nela, e se ela tiver medo, se ela tiver dúvidas, ela vai voltar, ela vai ler, porque esses conflitos que tá na cabeça dela, tão aqui. Exatamente, é a projeção do inconsciente, como eu disse. É isso. Exato. O inconsciente vai estar totalmente aberto na leitura. Entendeu? Então, a gente quer mostrar isso. Então, eu quero trazer isso pras mulheres. Eu quero tirar essa imagem, né, suja, essa imagem promíscua, essa imagem de que a gente é só um objeto, que a gente é uma coisa, de que, ah, o marido ou o homem, sei lá, tem que procurar lá na rua, não sei o quê. Não! Não! Né? Vamos ressignificar as coisas. Vamos trazer a verdade, né? Só que essa verdade, pra ser dita assim, as pessoas não conseguem. Porque, às vezes, eu tenho vergonha de perguntar. Às vezes, eu tenho vergonha... Então, assim, aqui vai ter diálogo, aqui vai ter uma amiga falando com a outra. E aí, é o que ela perguntaria, é o que a outra falaria, mas eu não consigo. E o livro faz isso, né? O livro remete a essa magia, pra você viver os seus medos, as suas dúvidas e encontrar as respostas. E é muito interessante você falar isso, porque dentro da terapia existe um complexo, e é mais até masculino, e as mulheres também se enquadram, que chama complexo da Madonna Prostituta. Que a mulher, a mãe dos filhos, ela é mulher, é esposa. Isso! E daí ele tem que buscar fora o sexo, porque a mulher não pode fazer determinadas coisas e tal. Isso é uma coisa que vem... Do conceito. Períodos mais antigos e tal, períodos mais antigos da sociedade, mas que é muito presente no imaginário das pessoas, no inconsciente coletivo. E isso influencia muito nessa questão, né? Mas são muitos elementos sociais, religiosos, né? Sim! Históricos e etc., que influenciam essa psicologia, porque a mulher precisa se encaixar em um padrão. Exatamente! Existe um estereótipo, esse aqui é o estereótipo que você tem que se encaixar. E eu acho que esse fato de eu ser historiadora também, nessa primeira... Entanto, diga-se de passagem, a minha tese de monografia da minha primeira graduação, eu chamava lá, é da bruxa pagã, a deusa do cristianismo. Então, assim, o que acontece? A gente fala sobre esses... Desculpa, falei errado. É da deusa pagã, a bruxa do cristianismo. Porque houve essa desconstrução, né? Da mulher e tudo mais. Então, eu sei disso. Então, eu tento trazer essas coisas, né? Assim, falei pra você, essa leveza num capítulo, numa outra história, e aí ela vai lendo, e aí ela vai vivenciando aquilo, e ela vai entendendo que não tem nada de errado, né? Que ela não precisa se autopunir. Porque a gente faz isso, né? A gente é mulher, né? A gente se pune sozinha lá em casa, lá no nosso inconsciente. Porque a gente é bombardeado dessas informações ruins, pejorativas, né? Eu acho que o livro, ele vai fazer com que elas entendam. A questão das histórias é como se fosse... A arte, né? A arte, ela tem essa conexão com o inconsciente. Isso vai penetrando no nosso inconsciente, né? Vai moldando, muitas vezes. Vai tirando o paradigma. Vai nos deixando mais abertos, né? Como a gente falou, se você vê alguém falando, às vezes aquilo já automaticamente já cria uma rejeição, já cria uma resistência. E daí, através da leitura, não. Através da leitura, e se eu me permitisse fazer tal coisa? Exatamente. Porque como eu falei, ela tá sozinha, lendo. Porque ela vai ler aquilo, vai despertar um sentimento nela. Ela vai perceber, talvez seja... E os questionamentos que ela faz consigo mesma, eu trago aqui, no decorrer das histórias, entendeu? E aí, ela não precisa nem verbalizar aquilo. Que essa, eu acho que, às vezes, a dificuldade nossa da mulher é isso, é verbalizar. É poder falar e tal, ter dúvida e tal. Então, aqui, quando ela faz essa leitura, que é esse momento eu, ela vai ter as respostas que ela busca, ela vai entender esse universo de um outro olhar, né? Que é esse olhar romântico. Aí vem o romantismo também, né? Que é essencial. Uma coisa tá atrelada à outra, né? Sim, exatamente. É onde que eu falo, é onde mora a leveza, né? Onde você traz um olhar diferente. Um olhar mais profundo, um olhar mais quisto, porque sai, né? Daquela imagem lá que você viu, ah, ah, ah. Eu lembro, não sei se você deu bem novo, primeiro, porque eu tinha tiazinha. Sim. Não era aquelas coisas. Então, tudo era muito visual, erotizado, exatamente. E aí, ela começa a ver que não... E é justamente a repressão que cria esse tipo de visão. Exato. Entende? Porque daí, como tá reprimido, e é um desejo que é humano, que é uma realidade humana, ele não vai pra nenhum lugar. Ele vai ficar no inconsciente. E é aí que vai ser projetado. Aham. Nesse tipo de situações que a gente erotiza ou sexualiza demais. Exato. Alguma coisa que deveria ser mais natural, né? Mais natural, exatamente. É como eu disse, se você escova os dentes todo dia, você não vai ver música falando sobre escovar os dentes, você não vai ver pinturas na parede falando sobre escovar os dentes, mas como a parte sexual é tão tabu na nossa sociedade ainda, você vai ver desenhos de pênis pra todo lado, de falos. Exatamente. Você vai ver gente falando de sexo, ou querendo falar de sexo, porque aquilo é um tabu, e ela quer mostrar que ela é livre em relação àquilo que ela tá falando. Mas quando se torna algo mais comum, é como escovar os dentes, como vestir a roupa, claro, dentro da guardadas as devidas proporções, mas assim, vai ser uma coisa mais natural, então não vai precisar se falar tanto sobre aquilo mais. Mas é difícil, tá? É assim, você ainda mais eu já chegando falando desse assunto, né? Tem as pessoas já, tem gente, teve gente que leu, teve uma mulher que leu e se assustou. Já rejeitou de primeiro. É, veio falar pra mim, não, ainda tinha, ela falou assim, mas ela leu uma cena lá, né? E a gente pegou, me perguntou, lá no trabalho, falou assim, Cris, é isso mesmo que eu li? Eu falei, é isso mesmo que você leu. Ela ficou assim, né? Eu falei, isso acontece, né? Isso é normal. Então você vê, que apesar de você ainda estar falando, como eu falei pra você, a pessoa tá ali sozinha, só ela, ela tá lendo, ela não tá replicando aquilo em voz alta, ela ainda tem... Uma repressão. Uma repressão, ela tem uma dificuldade pra entender, por causa desse excesso de informação mal distribuída aí. Então a minha preocupação é isso. Então a gente trazer é tabu, eu sei que muita gente vai descer o cacete no mim, falando mal, mas eu não ligo, né? Eu quero mesmo que as mulheres... Você quer tocar na ferida mesmo. Quero, quero porque a gente precisa. É falando sobre o assunto que... É, e a gente precisa. Eu falei, e eu não quero falar do jeito que tá sendo falado, porque do jeito que tá sendo falado é errado mesmo, né? Eu também não acho que chega da forma. Então eu tô apresentando as coisas de uma outra forma, pras mulheres, né? É uma outra vertente, uma outra opção, né? Sim, sim. E você acha que o livro conversa com a Cris Lane também? Enquanto mulher? Ah, conversa, né? Porque, como eu tô falando pra você, Júlia, eu me coloco no lugar das outras, né? Eu sempre tive empatia pelo outro, por isso que eu sou advogada. Eu tô sempre tentando olhar, tentando entender a dor do outro. Mas quando eu pergunto, eu pergunto assim, você também tem essas repressões? Ah, sim, tinha. O livro te transformou de alguma forma? Sim, sim. Sim, porque, como eu falei pra você, eu sou dessa geração, né? De que tudo é tabu, de que tudo é errado, de que tudo é sujo. Com certeza. Nossa, muita coisa. Você falar assim, não, você tá louco, isso aqui não existe, isso, nossa, não, não pode. Isso aqui é outro tipo de relacionamento, não, isso não se encaixa, vamos dizer assim, nos padrões. Não, sim, sim. Com certeza. E por isso que eu acho que eu consegui trazer tanta verdade, acho, por conta disso, né? Porque a gente realmente viveu, viveu, amigos todo mundo, pessoas próximas, né? Então, tudo a ver. É, sim. Que muito interessante. Então você acha que tem também características suas nas obras, assim? Tem bastante a sua cara isso, né? Sim, tem como eu falo, por causa, eu acho que, dessa pegada, né? De me colocar, da empatia, de saber das dificuldades e da minha própria criação, né? Que eu vivi isso daí. Então não tem como a gente falar que não, né? Até porque é difícil falar de algo que você também não tenha conhecimento, de você não ter vivenciado o seu núcleo familiar, né? E eu sempre tive, assim, esse olhar da questão das mulheres, né? A gente sofre ainda até hoje muitos preconceitos. E às vezes, e sabe o que que eu falo? Falou agora como mulher, como criança, tudo como a gente viveu. Nasce dentro da própria mulher, a gente que semeia também muito desses tabus nascem do seio da própria mulher, né? Mas porque ela replica. Ela vai replicando, replicando. É assim que os paradigmas vão se formando, se consolidando, né? Exato. Então, eu acho por isso que é importante a gente estar falando, né? Desses assuntos. E é interessante que, dentro das neurociências, quando a gente vai mapear um comportamento, ele precisa de dois elementos centrais, que é o quê? Significado, pra eu executar alguma coisa, pra eu, por exemplo, atribuir uma mudança na minha vida, eu preciso de um significado. Por que que eu tô fazendo aquilo? Aquilo precisa ter significado dentro de mim. E o segundo é modelo. Eu preciso ter um modelo pra que eu observe aquele modelo e daí sim eu posso replicar dentro de mim. Entendeu? Então, é importante, às vezes, trazer esses elementos, como os livros e tal, pra que sirva justamente desse modelo. Porque a pessoa, às vezes, tem aquele significado, aquela vontade de mudar, mas nunca encontrou... Algo palpável, né? Isso. Pra ela poder se projetar ali e fazer. Eu acho que é isso que é. Além de... Ah, eu vou falar com leitura, né? Essa é a magia da leitura, né? Por isso que é tão bom ler, porque você consegue fazer isso, né? A leitura faz essa conexão, né? Ela faz essa projeção imediata. Você lê, você sente ali, você já reflete, às vezes, você para, né? Porque tem isso. Você pode parar, você pode ler o parágrafo, você pode analisar. De vez em que você tá lendo, vendo a tela, a tela... Passou, não tem muito o que fazer. Será que hoje ainda dá lá? Hoje tem, né? Você para e replica. Mas não é ainda a mesma coisa, né? A leitura, você para, você analisa. Se for, vou reler de novo. Então, ela tem toda essa bagagem, esse poder de elucidar as coisas de uma forma única. Eu amo ler, sabe? Eu sou fã da leitura. por causa disso, né? Muito bom. E espero que as pessoas encontrem isso. E é isso que eu entrego aqui. É isso que você quer entregar para elas, né? É, é isso. Agora, Crisleine, a gente vai para a parte do nosso podcast em que a gente faz duas pontes. Uma ao passado e outra depois ao futuro. Então, eu quero que você... Eu vou mostrar aqui para você a foto. E você vai conversar com essa criança aqui. Você vai olhar para ela... Vou chorar. E vai conversar. E eu quero que você pense o que você diria se você tivesse esse encontro com essa criança. O que você diria para ela? O que você sentiria? Tudo que você tiver... Que vier para você e você quiser falar, você pode dizer aí agora. Pensando que... Quem essa criança era? Em quem ela se tornou? Em quem ela pretende ser? Então... Olha... Essa criança... Foi uma criança bem amada. Eu gosto muito disso. E... Sempre buscou ser protegida. Alguém que estivesse ali para sempre... Porque a gente na condição de beber a gente se coloca na condição de entrega de outra pessoa, né? Então, Critlane, bebezinha aí. Ó, quando você era bebezinha, você sempre gostou de ser cuidada, zelada. E graças a Deus você conseguiu isso. É um bebê que tinha uma personalidade forte desde sempre. Sabia o que queria. fez umas coisas erradas, viu? Podia fazer uma escolha errada. Podia ter pensado mais. Mas faz parte do processo, né? Acho que essa é a magia do aprender. A gente aprende, às vezes, com os nossos erros. Mas parabéns por você ter ouvido seu pai e sua mãe, né? Você é motivo de orgulho para eles, porque eles falam isso para você. E fez toda a diferença na sua vida. Ter ouvido papai e mamãe. obrigada por você não desistir, ser um pouquinho teimosa. Porque se não fosse a minha, né? A sua persistência, eu não teria chego aqui, não. E se eu for dizer para você se deu certo, deu. Deu muito certo. Parabéns. Viu? Você é uma vitoriosa. A gente fez umas caquinhas, né? Mas deu tudo bem. Eu fico feliz. Feliz. Por esse bebê aqui. Tive coisas... Como eu disse, a gente atropece em algumas coisas, mas acho que eu acertei bastante. Acertei e continuo acertando. Mas o importante aqui também foi a base. Eu tive um pai, uma mãe bem amoroso e que me deu bastante suporte, bastante incentivo. Acho que se não fosse isso tão bem, né? Eu não... Esse bebê não estava aqui, não. Acho que é isso. É, nosso programa inteiro é maravilhoso. Mas esse momento eu gosto muito. Porque é maravilhoso demais. É muita conexão, é muita emoção, muito sentimento. É muito bacana ver o resultado desse quadro. Eu achei bastante interessante, muito legal o que aconteceu aqui. E agora, você falou com a criança e agora você vai falar com o seu eu do futuro. Como que você vai estar daqui a alguns anos quando você se tornar essa pessoa aqui que eu vou mostrar? Quais foram... Quais terão sido as realizações? Quais terão sido as conquistas? Como que estará a sua vida quando você se tornar essa pessoa aqui? Bom, eu não aceito menos de você ser um best-seller, tá? Com certeza. Uma escritora reconhecida. Não só nacionalmente, mas eu espero que esses livros se tornem verdadeiros filmes. Então, a gente ousa querer ser conhecida mundialmente nas telonas. espero que você continue casado com o André. Não aceito menos que isso. Uma mãe muito realizada comigo e com a Sara que são duas bênçãos na sua vida. Que você crie eles bem, né? Não esqueça que mãe tem que ser chata, assim, né? Não pode ser mãe boba, não. Mãe chata. Pega no pé, cobra que nem os seus cobraram de você. E eu espero que a gente esteja contando outras histórias mais picantes ainda e que a gente possa levar pra todas as mulheres essa leveza, né? De contar histórias para encantar mulheres. Porque é isso que eu desejo pra você. Eu acho que eu vou encontrar com você logo, logo, tá? Sucesso. Muito bacana. Maravilhoso também. Você pensa ou tem como objetivo que os livros se transformem em filmes ou algo assim? Nossa, total clareza. Você já tava vendo um pedacinho do meu marido que tava assistindo o negócio do Arnold Schwarzenegger lá na Netflix e ele falou da visão. Eu falei, nossa, eu faço isso. Sempre. Desde que eu comecei a escrever. Falei, vai ser filme. Eu não projetei algo menos que isso na minha mente. Pelo menos na minha mente isso tá claro, né? Eu quero, quero mesmo. Vai ser. Pelo menos aqui já foi. Eu acho que é o primeiro passo, né? Mas claro, eu quero que as pessoas leiam muito os meus livros porque o objetivo é levar pra cada mulher, né? Uma leitura dinâmica, uma leitura prazerosa e que isso transforme, né? Que mude vidas. Que é isso que eu espero do fundo do meu coração. Esse é o ponto central que você quer atingir. Sim. Seja pelos livros, seja pelos filmes. Sim. Eu quero transformar a vida dessas mulheres de uma forma positiva, né? Que elas vivam realmente com flexibilidade delas numa plenitude, né? Sem culpa, sem medo, sem se sentir mal, né? Por alguma coisa que ela achava que ela podia ou que ela não poderia fazer. E que os meus livros possam levar a isso, né? E que ela sempre acredite no amor. É isso que eu quero que todo mundo saiba, né? O amor é algo que a gente não pode nunca desistir. Como que você imagina a sociedade no futuro depois de todo mundo ter comprado seus livros, lido, eles terem influenciado a vida das pessoas? Como que você imagina que essas mulheres estarão? Eu gostaria que elas estivessem, a maioria, casadas. Bem num relacionamento, né? O Paulo casado, assim, não precisa ser no papel, tá, gente? Mas assim, que elas tenham, né? As pessoas estejam... Profundo, né? É. Eu quero que as pessoas estejam num relacionamento exatamente, profundo, né? Que não vivam relacionamentos vazios, né? Não, que elas vivam realmente essa plenitude independente com, né? Desses casais. Mas que sejam realmente amados e amadas, né? Que esses relacionamentos sejam mais verdadeiros e mais intensos. Eu acho que é isso que eu quero. Quero ver pessoas amando e sendo amadas. Então, olhar, assim, né? Vários grupos lá, tal, de casais, independentemente, né? De sexo. Isso não tem nada a ver. Mas eu quero que elas vivam realmente, que as pessoas vivam esse amor e saibam, né? Que a gente tem que amar, sim. E que todo mundo merece um amor e, acima de tudo, né? Não é só amar, mas ser amado. É o sentimento que é o mais importante, né? Importante, é. Porque se você é amado e você ama, a vida é leve. Porque se falta isso, é como você estava falando isso, vai replicar em alguma coisa, em algum aspecto na vida. porque falta no trabalho, vai faltar na sociedade, vai faltar num grupo, vai faltar em qualquer lugar. Agora, quando você ama e é amado, gente, tudo passa. E é muito interessante que é uma virada de chave na nossa vida, porque sempre nós esperamos sermos amados. E esse é um dos grandes motivos da maioria dos nossos complexos, porque a gente se frustra porque não foi amado, não foi aceito e etc. Primeiro pelos nossos pais, depois pela sociedade e etc. Só que a gente não tem essa percepção de que o amor está dentro de nós. E ele foi feito para que a gente coloque para fora. Então, a gente sofre porque bloqueia esse sentimento. Você não absorve ele só, você emana esse sentimento. Então, ele já vem de fábrica, vamos dizer assim, para falar mais claramente. Ele já vem de fábrica. A gente precisa manifestar. E a maioria dos nossos problemas vem justamente por quê? Porque a gente bloqueia essa manifestação. Então, lá fora eu recebo alguma pancada, pum, bloqueio o amor. E daí a gente acaba sofrendo porque é a nossa frequência natural. E a gente está se desnaturalizando. A gente está se bloqueando e esse bloqueio acaba causando muito sofrimento. Sim, vai refletir em toda a sociedade. Por isso que eu quero que as pessoas amem, sejam mais amadas e amem mais, né? Que se você vive isso, com certeza, a nossa sociedade vai ser muito melhor. Muito, muito melhor. Mas temos que praticar o amor, né? E a gente precisa motivar através dos livros, dos filmes, dos podcasts, dos podcasts, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Porque tudo isso faz a diferença, né? A gente contribui, né? Eu acho que isso é importante. A gente contribuir com alguma coisa na sociedade. Porque também não faz sentido a gente só passar, né? A gente tem que deixar um legado, alguma coisa que seja boa para as outras pessoas. Às vezes, aquilo que a pessoa está esperando ouvir está aqui, uma página, um capítulo, um parágrafo, né? E eu posso falar. Vai chegar até. É, aí é que está a magia. Seria egoísmo da minha parte se eu não fizesse, né? Se eu não escrevesse, se eu não ousasse falar. Porque se eu tenho essa capacidade, né? Se Deus me deu esse dom de poder falar, de transcrever em palavras, de uma forma tão pura, assim, tão leve, eu tenho obrigação de dizer. E às vezes, aquilo que a pessoa está buscando está aqui dentro de uma página, né? E eu vou ficar feliz de saber que eu consegui levar isso para as pessoas, esse amor. Crisleine, o mundo inteiro está te assistindo agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem, se você quisesse, se pudesse, para o mundo. Qual que é essa mensagem? Gente, eu já falei tanto aqui, né? Mas, assim, como a gente está batendo na tecla, acho que a melhor, não é porque só eu sou escritora, mas ainda, a melhor ferramenta, a melhor forma de transformar pessoas, de transformar sociedades, está aqui, né? Na leitura. Não vamos deixar essa ferramenta tão fácil, de fácil acesso, ser perdida, né? Então, independentemente, eu vou falar, o meu contato com a leitura foi de uma forma tão simples, a minha mãe me dava gibi, né? Eu aprendi, desenvolvi o hábito da leitura, lendo gibi, Turma da Mônica, Disney, era isso que a gente lia, e aí eu habituei. Então, eu gostaria que as pessoas lessem mais, se aprofundassem mais nos assuntos, nos conhecimentos, buscasse sempre, sempre, como a gente está falando, o amor, né? Independentemente, viva o seu amor, viva com intensidade, né? Ame o seu trabalho, quando a gente fala em amor, né? Não é só no relacionamento, né? De homem, de mulher, de mulher com mulher, dos relacionamentos, mas lembre, né? Ame o que você faz, ame as pessoas que estão próximas a você, ame, sem questionar, porque, como você falou, as pessoas esperam muito, você fica esperando, e aí eu não amo, eu não me entrego, porque eu estou esperando, não espere, né? Eu falo sempre, falava para o meu filho, cada um dá o que tem, então, se você dá amor, você vai receber amor, você pode ter certeza disso. Então, eu sou muito grata pela oportunidade, né? Claro, eu tenho que fazer propaganda, né? Convido todo mundo a conhecer a minha obra, tudo tem um porquê, a acessar o site da Viseu, acessar o nosso site, a Cris Lainizuca Polveri, o nosso Instagram, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? Ver, de fato, a seriedade do nosso trabalho, como eu tentei mostrar aqui, que a gente não está brincando de escritora, porque o nosso maior objetivo aqui é levar leveza para as mulheres, né? Levar para vocês a importância de você viver na plenitude, a sua sexualidade, para você se sentir inteira, sem medo, né? Sem tabus, sem vergonha, porque todo mundo merece ser feliz, porque na vida tudo tem um porquê. Muito bom, excelente final. E para encerrar, como você gostaria de ser lembrada depois que você partisse desse mundo aqui? Como a escritora. Ah, eu vou chorar? Gente, as me disseram com a chora um monte de vezes aqui. Não segura, amor, eu vou até contar, já que está acabando, tem mais uns minutinhos? A gente foi passar as férias em Salvador, e aí nós passamos uma avenida lá, que era do Jorge Amado, chamava Jorge Amado. Aí eu falei para o meu marido, amor, será que lá em Paraná vai ter uma rua com o meu nome? Eu gostaria, eu gostaria de ser reconhecida como uma escritora, né? Que falou para as mulheres, e que trouxe isso. Seriamente, se eu ficar marcada como uma escritora, eu acho que eu cumpri com o meu propósito de vida, porque eu sei que tem conteúdo, eu sei que tudo que eu queria ensinar não foi em sala de aula, que eu não consegui, hoje, através das minhas obras, eu vou passar. Então, quem sabe, eu quero um nome na rua aí de Paraná vai ser. Muito bom. Gostou do papo? Amei! Pois é, eu adorei! Muito obrigado. Obrigada aí, o amor da sua vida. Foi um prazer receber você aqui, foi muito gostoso conversar, apesar de termos um homem e uma mulher conversando, esses assuntos foi muito bacana. Vivi, alguma coisa? Ronaldão? É tudo, é tudo. Então, vamos falar dos nossos parceiros? Se você nunca foi tão necessário, eu acho, ressignificar a nossa relação com a alimentação, né? E eu tenho um nome ideal para esse processo, que é Denise Cardoso, nutricionista, nossa parceira, se você deseja ressignificar essa relação, que é muito importante, né? Hoje a gente tem uma oferta muito grande de alimentos, mas não sabe se alimentar. É muito importante, então, Denise Cardoso, nutricionista, nossa parceira. Se você deseja registrar os momentos da sua vida de uma forma artística muito bem registrada, porque é como eu sempre digo, tirar foto, filmar, a gente faz com o celular. A gente faz. Mas por trás desse instrumento, por trás desse momento, existe uma arte, né? Existem muitas visões. E a artefilmes, filmagem.arte.br, são esses artistas. Eles não só filmam o seu evento, o seu casamento, o seu momento, mas transformam aquilo em uma arte. Então, se você pensa ou vai fazer algum evento, alguma atividade e você deseja registrar de forma artística, filmagem.arte.br. Meus amigos Ronaldo e Viviane. Se você é mulher... Faz filme. Faz filme. Ah, é? Tem filmagem aérea, tem drone, tem tudo. Se você é mulher e quer presentear, o seu esposo, se você é mulher e quer trazer à tona mais esse sentimento feminino, a Vivi Retrado Feminino é essa pessoa pra você. Ela faz ensaios fotográficos, nós estamos com um projeto também da revista, né, Vivi? E é muito bacana o resultado. Visita lá a Vivi Retrado Feminino aqui, ó. Ó. Revista aqui, ó, em primeira mão pra vocês, ó. Ó que legal. Então, essa aqui, ó. Vivi Frutuoso, tem as imagens das mulheres. A gente tá fazendo esse, Vivi. Muito bacana, muito bacana, ó. Vivi Retrado Feminino. Maravilhoso. E sigam-nos nas redes sociais, Junior Nogueira, Junior N, underline. A gente fala muito de neurociências, fala muito de terapia, de comportamento humano, mentalidade, no meu Instagram. O seu Instagram? Cris Lane Zucca. Aí vai, né? Esse daí tem da advocacia, né? Cris Lane Zucca, advocacia. E você vai baixar também Cris Zucca, que é o que você vai falar um pouquinho já do livro e tem a autora. Autora Cris Lane, aí você vai ver tudo sobre a escritora. Muito bom. Fácil, fácil. Vivi Retrado Feminino no Instagram? Isso. Arroba? Vivi Retrado Feminino. Muito bom. Arroba Ronaldo Frutuoso, o mestre das filmagens. Arroba Filmagem.art. Não, esse vai vir depois. Ele já fica preocupado com a empresa, eu vou falar depois. Arroba Filmagem.art.br A-R-T. Nossos amigos Ronaldo e Vivi. É isso, então. Denise Cardoso, nutricionista também. Siga lá no Instagram. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por nos acompanharem. São sempre papos maravilhosos aqui. A gente consegue extrair muitas informações, a gente consegue extrair muitas reflexões dessas conversas e a gente sai sempre mais leve. Os sentimentos são motivados, são movimentados aqui. Lembre-se sempre, assuma o controle, conheça-te a ti. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.